A palavra ao presidente Agostinho Patrôs. A deliberação da mesa número 2737 de 2020, de 23 de março de 2020, dispensa a leitura das atas das reuniões anteriores e as considera aprovadas. O presidente, nos termos do edital de convocação, a presidência vai passar a segunda fase, a segunda parte da reunião com apreciação de matéria constante da pauta. Comunicação da presidência. A presidência informa aos deputados que, nos termos do item 2.5 do Acordo de Líderes, publicado no Diário do Legislativo, de 21 de março de 2020, foram considerados de caráter urgente pelo Colégio de Líderes os seguintes requerimentos. Requerimentos números 4.960, 4.991 e 5.044, de 2020, do deputado Mauro Tramonte. Requerimentos de números 4.983, 5.000, 5.001, 5.006, 5.007, de 2020, do deputado doutor Jean Freire. Requerimentos números 4.990, 4.999, 5.022, 5.030 e 5.031, de 2020, do deputado Alencar da Silveira Júnior. Requerimentos números 5.046 a 5.052, de 2020, do deputado Celinho, do Sintrocel. Requerimento de números 5.024, de 2020, do deputado Fernando Pacheco. Requerimentos de números 4.996, 4.997, 4.998, de 2020, da deputada delegada Sheila. Requerimentos números 5.021, 5.023, 5.029, 5.032, 5.033, de 2020, do deputado Fábio Avelar de Oliveira. Requerimentos números 5.005, 5.010, 5.013 e 5.045, de 2020, do deputado Cleitinho Azevedo. Requerimentos de números 4.984 e 4.988, de 2020, da Comissão de Segurança Pública. Requerimentos de números 5.025 e 5.026, de 2020, do deputado Coronel Sandro. Requerimentos números 5.004, 5.014, 5.015, 5.039, de 2020, do deputado Douglas Melo. Requerimentos números 4.994 e 4.995, de 2020, da deputada Ana Paula Siqueira. Requerimentos de números 5.009, 5.011, 5.012, 5.034, a 5.037, de 2020, do deputado Ulisses Gomes. Requerimentos números 4.992, 5.003 e 5.008, de 2020, do deputado Cristiano Silveira. Requerimentos de números 5.043, de 2020, do deputado professor Irineu. Requerimentos de números 5.015, a 5.017, de 2020, do deputado Virgílio Guimarães. Requerimentos de números 5.038, de 2020, do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Requerimentos de números 4.993, de 2020, do deputado Betinho Pinto Coelho. Requerimentos de números 5.019, de 2020, do deputado Sargento Rodrigues. Requerimentos de números 5.020, de 2020, do deputado Bartô. Requerimentos de números 5.027, 5.028, de 2020, do deputado Zé Reis. Requerimentos de números 5.042, de 2020, da deputada Andréia de Jesus. Vamos passar, então, às orientações quanto à votação remota. Já temos próximo a 65 deputados, 63 deputados presentes, mas ainda alguns que já estão se conectando. A presidência, diante da emergência de saúde pública ocasionada pela pandemia do Covid-19 e da importância da adoção de procedimentos de prevenção à infecção e à propagação do coronavírus, e tendo em vista a necessidade de preservar a continuidade das atividades parlamentares e legislativas, esclarece que a apreciação de proposições de caráter urgente será realizada de forma remota, com recursos de áudio e vídeo, nos termos da deliberação da mesa de número 2.737, de 2020, observando-se as seguintes diretrizes. Primeiro, a matéria de caráter urgente será submetida à votação pelo processo nominal realizada por meio de chamada dos parlamentares em ordem decrescente de idade do mais idoso para o mais novo. Ao ser chamado pelo presidente, o parlamentar deverá expressar verbalmente seu voto, sim ou não, ou em branco. Após a proclamação do resultado da votação pelo presidente, não será mais permitida a retificação de voto. A presidência concederá a palavra aos parlamentares para declaração de voto por até dois minutos, somente após o término das votações e da proclamação do resultado. Serão apreciadas apenas as emendas protocoladas até quatro horas antes do início previsto para início desta reunião. Votação do projeto de resolução de número 20 de 2020. Votação em turno único, o projeto de resolução de número 20 de 2020 do deputado Elito Arquínio, que reconhece o estado de calamidade pública decorrente da pandemia causada pelo agente coronavírus COVID-19. Aferido caráter de urgência ao projeto pelo Colégio de Líderes, vem o projeto ao plenário para apreciação remota nos termos da deliberação da mesa de número 2.737 de 2020. A presidência informa aos deputados que foram apresentadas ao projeto três emendas do deputado Mauro Tramonte, que receberam os números 1 a 3. Nos termos do inciso 1 do artigo 228 do regimento interno, a presidência deixa de receber as emendas números 1 a 3, por tratarem de assunto não versado na proposição principal. Nos termos do artigo 3º da deliberação da mesa de número 2.737 de 2020, a presidência designou relator da matéria o deputado Tiago Cota, e indaga de vossa excelência se está em condições de emitir o seu parecer. Boa tarde, excelentíssimo senhor presidente Agostinho Pratouros, boa tarde, deputado Tadeuzinho, secretário-geral da nossa Assembleia, boa tarde a todos os colegas deputados em condições, presidente. Com a palavra, o relator deputado Tiago Cota. Parecer de plenário para turno único do projeto de resolução 20 de 2020, relatório, por meio da mensagem número 74 de 2020, de março de 2020, o governador do Estado submeteu à apreciação da Assembleia o decreto número 47891, de 30 de março de 2020, que reconhece o estado de calamidade pública decorrente da pandemia causada pelo agente coronavírus, Covid-19. Fundamentação, o governador do Estado, por meio da mensagem número 74 de 2020, submeteu à apreciação do Parlamento Mineiro o decreto número 47891, de 2020, que reconhece o estado de calamidade pública decorrente da pandemia causada pelo agente coronavírus, Covid-19. O referido decreto foi submetido à apreciação da Assembleia para fins do disposto no artigo 65 da Lei Complementar, número 101, de 4 de maio de 2020, Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, em razão dos impactos socioeconômicos e financeiros decorrentes da pandemia causada pelo Covid-19, com efeitos até o dia 31 de dezembro de 2020. Segundo tal dispositivo, enquanto perdurar a situação de calamidade, serão suspensas a contagem dos prazos e as disposições referentes à recondução. Letra A. Da despesa suspensa, suspensas a contagem dos prazos e as disposições referentes à recondução, despesas totais com pessoal aos limites percentuais da RCL estabelecida na LRF para cada poder ou órgão, artigos 23 a 70. Na linha B, da divisa consolidada aos seus limites, artigo 31. Além disso, o Estado será dispensado do atingimento dos resultados fiscais e da limitação do empenho previsto no artigo 9º da LRF, bem como de realizar licitações públicas para contratações de bens e serviços necessários ao atendimento da situação calamitosa. Trata-se de medida necessária em face do cenário instaurado pela pandemia do coronavírus, que, conforme ressaltado pelo governador na justificativa que acompanha o decreto de calamidade, entre aspas, em um cenário de tamanha incerteza, mas com inequívoca tendência de decréscimo de receitas e elevação de despesas do Estado, o engendramento dos mecanismos de limitação do empenho exigido bimestralmente pelo artigo 9º da Lei Complementar Federal nº 101 de 2000 poderá inviabilizar, entre outras políticas públicas essenciais, ao deslinde do Estado o próprio combate à enfermidade geradora da calamidade pública. Diante desse panorama, também é imprescindível destacar que as medidas adotadas pelo Poder Executivo no enfrentamento da calamidade pública deverão observar a autonomia dos demais poderes e do Ministério Público no seu funcionamento e na definição de suas ações e programas, razão pela qual sugerimos a aprovação da matéria na forma do substitutivo nº 1, a seguir apresentado com dispositivo a esse respeito. Outro ponto também tratado no substitutivo consiste na previsão da possibilidade da revisão pela Assembleia de Minas Gerais da situação de calamidade até 20 de julho de 2020. Revisão essa que deverá ser subsidiada pelos relatórios trimestrais de acompanhamento da evolução das receitas e despesas. Conclusão, em face do exposto opinamos pela aprovação do projeto de resolução nº 20 de 2020 na forma do substitutivo primeiro a seguir apresentado. Substitutivo nº 1, reconhece o estado de calamidade pública em decorrência da pandemia do Covid-19 causada pelo coronavírus. Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprova. Artigo 1, fica reconhecido até 31 de dezembro de 2020 o estado de calamidade pública em decorrência da pandemia do Covid-19 causada pelo coronavírus nos termos do decreto nº 47.891 de 20 de março de 2020. Parágrafo 1, até 20 de julho de 2020 o estado de calamidade pública será revisto pela Assembleia de Minas cabendo ao governador o envio de mensagem justificando a necessidade da manutenção do prazo a que se refere o artigo 1º. Parágrafo 2º o poder executivo em que aminhará a Assembleia Legislativa relatórios trimestrais detalhados para acompanhamento da evolução da receita e da despesa do estado bem como das medidas adotadas durante o período em que perdurar a situação de calamidade pública. Artigo 2º as medidas adotadas pelo poder executivo devido ao estado de calamidade pública de que se trata essa resolução observarão a autonomia dos demais poderes e do Ministério Público em relação ao seu funcionamento e na definição de suas ações e programas. Artigo 3º essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Sala de reuniões 25 de março de 2020 portanto opinamos pela aprovação presidente Agostinho. Muito obrigado deputado Tiago Cota pelo relatório de vossa excelência informo aos deputados que de acordo com a deliberação da mesa de número 2737 de 2020 não haverá encaminhamento ou discussão nem discussão nem encaminhamento do projeto portanto a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal e remoto de conformidade com a mesma deliberação de número 2737 de 2020 a fim de proceder a votação pelo processo remoto a presidência solicita as deputadas e os deputados que ao serem chamados identifiquem-se e expressem verbalmente o seu voto a presidência portanto vai dar início ao processo de votação remota do substitutivo número 1 comparecer pela aprovação aquela deputada ou deputado que porventura tenham dificuldades qualquer problema técnico para no horário chamado indicar o seu voto nós voltaremos a chamá-los depois de finalizada a lista por ordem de votação portanto vamos começar a nossa votação e o primeiro a votar é o deputado Elita Arquínio solicito ao deputado Elita Arquínio e pergunto como vota o deputado Elita Arquínio a respeito do substitutivo número 1 vamos passar então a votação do deputado Braulio Brás a presidência indaga o deputado Braulio Brás como vota em relação ao substitutivo número 1 apresentado pelo deputado Tiago Cota problema também com o deputado Braulio Brás vamos ouvir o deputado Dalmo Ribeiro Silva indaga ao deputado Dalmo Ribeiro Silva como vota em relação ao substitutivo número 1 apresentado pelo deputado Tiago Cota estamos com um problema de áudio aqui para a votação dos deputados ele votou através do sistema e nós tivemos um problema aqui de áudio vamos olhar para nós consertarmos solicito solicito ao deputado Dalmo Ribeiro Silva que repita o seu voto como vota o deputado Dalmo Ribeiro Silva em relação ao substitutivo número 1 senhor presidente voto sim registro voto sim do deputado Dalmo Ribeiro Silva vamos passar agora ao deputado Virgílio Guimarães indago ao deputado Virgílio Guimarães qual o seu voto em relação ao substitutivo número 1 colocado aqui pelo deputado Tiago Cota senhor presidente deputado Virgílio Guimarães vota sim muito obrigado deputado Virgílio Guimarães pelo seu voto passaremos agora e registro o voto sim do deputado Virgílio Guimarães passaremos ao voto do deputado Luiz Humberto Carneiro indago ao deputado Luiz Humberto Carneiro qual o seu voto em relação ao substitutivo número 1 apresentado pelo deputado Tiago Cota deputado Luiz Humberto Carneiro senhor presidente meu voto é sim registro o voto sim do deputado Luiz Humberto Carneiro vamos ouvir agora o deputado Inácio não deputado Arley Santiago indago ao deputado Arley Santiago qual o seu voto a respeito do substitutivo número 1 apresentado senhor deputado Agostinho Patrus fala deputado Arley Santiago meu voto é sim registro o voto sim do deputado Arley Santiago vamos passar agora ao deputado Carlos Pimenta essa presidência indaga ao deputado Carlos Pimenta como voto em relação ao substitutivo número 1 apresentado senhor presidente o meu voto é sim muito obrigado deputado Carlos Pimenta registro o voto sim do deputado Carlos Pimenta vamos passar agora ao deputado João Leite indago ao deputado João Leite como vota em relação ao substitutivo número 1 apresentado senhor presidente senhoras deputadas senhores deputados deputado João Leite vota sim registro o voto sim do deputado João Leite passaremos agora ao deputado Zé Guilherme indago ao deputado Zé Guilherme como voto em relação ao substitutivo número 1 apresentado boa tarde boa tarde boa tarde a todos presidente deputadas e deputados senhor presidente o deputado Zé Guilherme vota sim agradeço o voto do deputado Zé Guilherme e registro o voto sim do deputado José Guilherme passaremos agora ao deputado Duarte Bechir indago ao deputado Duarte Bechir qual o seu voto em relação ao substitutivo número 1 apresentado pelo relator senhor presidente deputado Duarte Bechir vota sim registro o voto sim do deputado Duarte Bechir passaremos agora ao deputado Eli Grilo essa presidência indaga ao deputado Eli Grilo como voto em relação ao substitutivo número 1 que foi apresentado pelo relator boa tarde senhor presidente boa tarde colegas deputados e deputadas o voto do deputado Eli Grilo é sim eu gostaria senhor presidente de me escrever para a declaração do voto final está escrito o deputado Eli Grilo para a declaração de voto solicito que aqueles que gostariam de se inscrever o façam através do nosso sistema com a definição de levantar a mão registro o voto sim do deputado Eli Grilo vamos ouvir agora o voto do deputado Sávio Sousa Cruz indago ao deputado Sávio Sousa Cruz como voto em relação ao substitutivo número 1 apresentado pelo relator Sávio Sousa Cruz vota sim presidente registro o voto voto sim do deputado Sávio Sousa Cruz passaremos agora ao deputado professor Irineu essa presidência indaga ao deputado professor Irineu como vota em relação ao substitutivo número 1 senhor presidente deputado professor Irineu vota sim registro o voto sim do deputado professor Irineu passaremos agora a votação do deputado Roberto Andrade indago ao deputado Roberto Andrade como ele vota em relação ao substitutivo número 1 apresentado pelo relator presidente Agostinho Patrus o deputado Roberto Andrade vota sim registro o voto sim do deputado Roberto Andrade passaremos agora ao voto do deputado Marquinho Lemos essa presidência indaga ao deputado Marquinhos Lemos como ele vota a respeito do substitutivo número 1 apresentado pelo relator estamos com um problema de conexão com o deputado Marquinhos Lemos voltaremos a chamá-lo deputado no final da votação ouviremos agora o deputado João Magalhães esta presidência indaga ao deputado João Magalhães como ele vota o substitutivo número 1 apresentado pelo relator deputado João Magalhães vota sim senhor presidente registro o voto sim do deputado João Magalhães passaremos agora ao voto do deputado Celinho do Citroacel indago ao deputado Celinho do Citroacel como ele vota a respeito do substitutivo número 1 apresentado pelo relator senhor presidente o deputado Celinho vota sim ao substitutivo número 1 muito obrigado registro o voto sim do deputado Celinho do Citroacel vamos ouvir agora o deputado Antônio Carlos Arantes essa presidência indaga ao deputado Antônio Carlos Arantes como vota o substitutivo número 1 do relator senhor presidente deputado Antônio Carlos Arantes vota sim muito obrigado registro o voto sim do deputado Antônio Carlos Arantes ouviremos agora o voto do deputado Mauro Tramonte esta presidência indaga ao deputado Mauro Tramonte como vota em relação ao substitutivo número 2 apresentado pelo relator senhor presidente deputado Mauro Tramonte vota sim sim senhor presidente muito obrigado registro o voto sim do deputado Mauro Tramonte vamos ouvir agora o deputado Gil Pereira essa presidência indaga como vota o deputado Gil Pereira o substitutivo número 1 apresentado pelo relator boa tarde presidente Augustin Patrus boa tarde senhoras e senhores deputados deputado Gil Pereira vota sim obrigado deputado Gil Pereira registro o voto sim do deputado Gil Pereira vamos ouvir agora a deputada Celise Laviola esta presidência indaga a deputada Celise Laviola o seu voto a respeito do substitutivo número 1 apresentado pelo relator boa tarde presidente boa tarde a todos os colegas o voto da deputada Celise Laviola é sim registro o voto sim da deputada Celise Laviola passaremos agora ao voto da deputada Marília Campos a presidência indaga como vota a deputada Marília Campos o substitutivo número 1 apresentado pelo relator senhor presidente senhoras deputadas senhores deputados o voto da deputada Marília Campos é sim registro o voto sim da deputada Marília Campos vamos ouvir vamos ouvir o voto do deputado Alencar da Silveira Júnior esta presidência indaga o deputado Alencar da Silveira Júnior como ele vota o substitutivo número 1 apresentado pelo relator senhor presidente senhores deputados voto sim pelo voto do relator também lembrando que estamos juntos Deus é brasileiro obrigado pelo voto deputado Alencar da Silveira Júnior registro o voto sim solicita aos deputados que digam somente o sim não ou em branco perguntamos a deputada vamos ouvir agora o voto da deputada Rosângela Reis indago a deputada Rosângela Reis como voto a respeito do substitutivo número 1 apresentado pelo relator senhor presidente aqui a deputada Rosângela Reis o meu voto é sim registro o voto sim da deputada Rosângela Reis vamos ouvir agora o deputado sargento Rodrigues esta presidência indaga o deputado sargento Rodrigues qual o seu voto ao substitutivo número 1 apresentado pelo relator deputado deputado sargento Rodrigues está com algum problema na sua conexão voltaremos a chamá-lo no final ouviremos agora o deputado coronel Sandro esta presidência indaga ao deputado coronel Sandro qual o seu voto ao substitutivo número 1 apresentado pelo relator senhor presidente quero que me inscreva para declaração de voto deputado coronel Sandro vota sim registro o voto sim do deputado coronel Sandro vamos ouvir agora o deputado André Quintão esta presidência indaga ao deputado André Quintão qual o seu voto ao substitutivo número 1 apresentado pelo relator boa tarde presidente boa tarde deputados e deputadas deputado André Quintão vota sim registro voto sim do deputado André Quintão vamos ouvir agora o voto da deputada Leninha esta presidência indaga a deputada Leninha como vota o substitutivo número 1 apresentado pelo relator problema problemas no áudio da deputada Leninha voltaremos a chamá-la deputada ao final passaremos agora ao voto do deputado Betão esta presidência indaga ao deputado Betão como vota em relação ao substitutivo número 1 apresentado pelo relator boa tarde deputado boa tarde deputados e deputadas e todos aqueles que nos assistem o deputado Betão vota sim registro voto sim do deputado Betão passaremos agora ao voto da deputada Ione Pinheiro esta presidência indaga a deputada Ione Pinheiro como vota em relação ao substitutivo número 1 apresentado pelo relator boa tarde presidente a deputada Ione Pinheiro vota sim registro voto sim da deputada Ione Pinheiro ouviremos agora o deputado Bosco esta presidência indaga ao deputado Bosco qual o seu voto ao substitutivo número 1 apresentado pelo relator senhor presidente Agostinho Patroso caros deputados e deputadas boa tarde deputado Bosco diretamente aqui de Araxá vota sim registro voto sim do deputado Bosco ouviremos agora o deputado Fernando Pacheco vamos questionar o deputado Fernando Pacheco como ele vota em relação ao substitutivo número 1 apresentado pelo relator presidente o voto do deputado Fernando Pacheco ao substitutivo número 1 é sim registro voto sim do deputado Fernando Pacheco vamos ouvir agora o voto do deputado Gustavo Mitri esta presidência indaga o deputado Gustavo Mitri como ele vota o substitutivo número 1 apresentado pelo relator senhor presidente demais deputados o voto do deputado Gustavo Mitri é sim registro voto sim do deputado Gustavo Mitri vamos ouvir agora o deputado Glaicon Franco esta presidência indaga ao deputado Glaicon Franco o seu voto a respeito do substitutivo número 1 apresentado pelo relator boa tarde senhor presidente deputado Agostinho Patrus boa tarde amigos e amigas deputados e a todos que nos assistem o deputado Glaicon Franco vota sim ao parecer registro voto sim do deputado Glaicon Franco vamos ouvir agora o deputado Neilando Pimenta esta presidência indaga ao deputado Neilando Pimenta como vota o substitutivo número 1 apresentado pelo relator senhor presidente deputado Neilando Pimenta vota sim registro voto sim do deputado Neilando Pimenta vamos ouvir o deputado Oswaldo Lopes esta presidência indaga ao deputado Oswaldo Lopes como vota o substitutivo número 1 apresentado pelo relator boa tarde senhor presidente boa tarde a todos deputados eu deputado Oswaldo Lopes voto sim registro voto sim do deputado Oswaldo Lopes ouviremos agora o deputado coronel Henrique esta presidência indaga o deputado coronel Henrique como ele vota o substitutivo número 1 apresentado pelo relator boa tarde senhor presidente o deputado coronel Henrique vota sim registro o voto sim do deputado coronel Henrique ouviremos agora o deputado Wilson Batista esta presidência indaga o deputado Wilson Batista como vota o substitutivo número 1 apresentado pelo relator boa tarde senhor presidente meu voto é sim deputado doutor Wilson Batista registro voto sim do deputado doutor Wilson Batista vamos ouvir agora o deputado Carlos Henrique esta presidência indaga o deputado Carlos Henrique como vota o substitutivo número 1 apresentado pelo relator boa tarde empresário presidente demais deputados deputadas deputado Carlos Henrique vota sim registro voto sim do deputado Carlos Henrique vamos ouvir agora o voto do deputado doutor Paulo esta presidência indaga ao deputado doutor Paulo como voto substitutivo número 1 apresentado pelo relator deputado doutor Paulo vota sim senhor presidente registro voto sim do deputado doutor Paulo vamos ouvir agora o deputado doutor Jean Freire a presidência indaga ao deputado doutor Jean Freire como vota o substitutivo número 1 apresentado pelo relator boa tarde senhor presidente boa tarde aos colegas deputados e deputadas eu doutor Jean Freire voto sim senhor presidente registro voto sim do deputado doutor Jean Freire vamos ouvir agora o deputado Fábio Avelar de Oliveira esta presidência indaga ao deputado Fábio Avelar de Oliveira como vota o substitutivo número 1 apresentado pelo relator senhor presidente deputado Fábio Avelar vota sim registro voto sim do deputado Fábio Avelar de Oliveira vamos ouvir agora o voto do deputado Elismar Prado esta presidência indaga ao deputado Elismar Prado como vota o substitutivo número 1 apresentado pelo relator Boa tarde a todos e a todas presidente deputado Elismar Prado vota sim registro voto sim do deputado Elismar Prado vamos ouvir agora o deputado Mário Henrique Caixa esta presidência indaga ao deputado Mário Henrique Caixa como vota o substitutivo número 1 apresentado pelo relator Boa tarde presidente Agostinho Patrus boa tarde a todos que nos acompanham pela TV Assembleia e aos mineiros também nos acompanham pela internet este deputado Mário Henrique Caixa vota sim senhor presidente registro voto sim do deputado Mário Henrique Caixa vamos ouvir agora o deputado Charles Santos esta presidência indaga ao deputado Charles Santos o seu voto a respeito do substitutivo número 1 apresentado pelo relator Boa tarde presidente Agostinho Patrus boa tarde deputados deputados e a todos que nos acompanham o deputado Charles Santos vota sim registro voto sim do deputado Charles Santos ouviremos agora o deputado Betinho Pinto Coelho esta presidência indaga o voto do deputado Betinho Pinto Coelho ao substitutivo número 1 apresentado pelo relator Boa tarde senhor presidente Agostinho Patrus boa tarde senhoras deputadas senhores deputados deputado Betinho Pinto Coelho vota sim registro voto sim do deputado Betinho Pinto Coelho vamos ouvir agora o deputado Noraldino Júnior esta presidência indaga ao deputado Noraldino Júnior como ele vota o substitutivo número 1 apresentado pelo relator Boa tarde senhor presidente boa tarde colegas deputados e a todos que nos ouvem através da TV Assembleia meu voto é seguindo o relator voto sim registro registro voto sim do deputado Noraldino Júnior ouviremos agora o deputado professor Cleiton esta presidência indaga ao deputado professor Cleiton o voto a respeito do substitutivo número 1 apresentado pelo relator Boa tarde senhor presidente boa tarde deputados deputadas deputado professor Cleiton vota sim registro voto sim do deputado professor Cleiton ouviremos agora o deputado Ulisses Gomes esta presidência indaga o deputado Ulisses Gomes como vota o substitutivo número 1 apresentado pelo relator Boa tarde presidente deputadas e deputados todos que nos acompanham pela TV Assembleia o deputado Ulisses Gomes vota sim registro voto sim do deputado Ulisses Gomes vamos ouvir agora o voto do deputado Gustavo Valadares esta presidência indaga ao deputado Gustavo Valadares como vota o substitutivo número 1 apresentado pelo relator Boa tarde presidente demais deputados deputados o deputado Gustavo Valadares vota sim registro voto sim do deputado Gustavo Valadares vamos ouvir agora o voto da deputada Beatriz Serqueira esta presidência indaga a deputada Beatriz Serqueira como ela vota o substitutivo número 1 apresentado pelo relator Boa tarde presidente boa tarde aos colegas parlamentares a toda a população mineira que nos acompanha deputada Beatriz Serqueira vota sim registro voto sim da deputada Beatriz Serqueira ouviremos agora o voto do deputado Cristiano Silveira esta presidência indaga o deputado Cristiano Silveira como vota o substitutivo número 1 apresentado pelo relator Boa tarde presidente boa tarde como vota presidente deputado Cristiano Silveira vota sim o microfone do deputado Cristiano Silveira está no mudo vamos ok pode votar o deputado Cristiano Silveira como vota obrigado presidente boa tarde boa tarde para os colegas a todos e a todas deputado Cristiano Silveira vota sim registro voto sim do deputado Cristiano Silveira a presidência vai ouvir agora o voto da deputada Andréia de Jesus esta presidência indaga a deputada Andréia de Jesus como voto substitutivo número 1 apresentado pelo relator boa tarde a todos boa tarde deputadas e deputados aqueles que nos assistem a deputada Andréia de Jesus vota sim registro voto sim da deputada Andréia de Jesus ouviremos agora a deputada delegada Sheila esse presidente essa presidência indaga a deputada Leonardo desculpa a deputada delegada Sheila como voto substitutivo número 1 apresentado pelo relator boa tarde senhor presidente demais colegas aqueles que nos acompanham a deputada delegada Sheila vota sim registro voto sim da deputada delegada Sheila vamos ouvir agora o deputado Gustavo Santana esta presidência indaga o deputado Gustavo Santana como voto substitutivo número 1 apresentado pelo relator boa tarde senhor presidente boa tarde senhoras e senhores deputados o deputado Gustavo Santana vota sim registro voto sim do deputado Gustavo Santana vamos ouvir agora o deputado professor Wendel Mesquita esta presidência indaga ao deputado professor Wendel Mesquita como voto substitutivo número 1 apresentado pelo relator boa tarde presidente Agostinho Patrus boa tarde a todos os deputados e deputadas e a todos aqueles que nos acompanham pela TV Assembleia o meu voto deputado professor Wendel é sim presidente registro voto sim do deputado professor Wendel Mesquita vamos ouvir agora o voto do deputado repórter Rafael Martins esta presidência indaga ao deputado repórter Rafael Martins como vota o substitutivo número 1 apresentado pelo relator Olá muito boa tarde presidente Agostinho Patrus boa tarde a todos os colegas deputados e deputadas e a todos que nos acompanham pela TV Assembleia eu deputado Rafael Martins também voto sim registro voto sim do deputado Rafael Martins vamos ouvir agora a deputada Ana Paula Siqueira esta presidência indaga a deputada Ana Paula Siqueira como ela vota o substitutivo número 1 apresentado pelo relator boa tarde presidente senhoras deputadas senhores deputados todos que nos acompanham na TV Assembleia eu deputada Ana Paula Siqueira voto sim vamos ouvir agora o voto do deputado registro voto sim da deputada Ana Paula Siqueira vamos ouvir agora o voto do deputado Léo Portela indaga ao deputado Léo Portela como ele vota o substitutivo número 1 apresentado pelo relator Boa tarde senhor presidente senhoras e senhores deputados deputado Léo Portela vota sim registro voto sim do deputado Léo Portela vamos ouvir agora o deputado Zé Reis esta presidência indaga ao deputado Zé Reis como ele vota o substitutivo número 1 apresentado pelo relator senhor presidente demais colegas deputados e deputadas o deputado Zé Reis vota sim registro voto sim do deputado Zé Reis vamos ouvir agora o deputado Bartô esta presidência indaga ao deputado Bartô como ele vota o substitutivo número 1 apresentado pelo relator Boa tarde presidente batalha a todos em especial equipe técnica que fez isso acontecer deputado Bartô vota sim registro voto sim do deputado Bartô vamos ouvir agora o deputado Cássio Soares esta presidência indaga como vota o deputado Cássio Soares o substitutivo número 1 apresentado pelo relator Boa tarde senhor presidente boa tarde nobres colegas o meu voto é sim registro voto sim do deputado Cássio Soares ouviremos agora o voto do deputado Leandro Genaro esta presidência indaga ao deputado Leandro Genaro como voto substitutivo número 1 apresentado pelo relator Boa tarde Boa tarde senhor presidente boa tarde colegas deputados deputadas deputado Leandro Genaro vota sim registro voto sim do deputado Leandro Genaro ouviremos agora o deputado Raul Belém esta presidência indaga como vota o deputado Raul Belém Boa tarde presidente boa tarde senhoras deputadas e senhores deputados deputado Raul Belém vota sim registro voto sim do deputado Raul Belém ouviremos agora o deputado Cleitinho Azevedo esta presidência indaga o deputado Cleitinho Azevedo como vota o substitutivo número 1 apresentado pelo relator Boa tarde senhor presidente demais deputados deputadas servidores dessa casa e todo o povo mineiro voto deputado senhor Cleitinho é sim registro voto sim do deputado Cleitinho Azevedo ouviremos agora o deputado João Vitor Xavier esta presidência indaga ao deputado João Vitor Xavier como vota o substitutivo número 1 apresentado pelo relator senhor presidente colegas deputados e deputadas aqueles que nos acompanham pela TV Assembleia e os servidores da casa meu voto é sim senhor presidente registro voto sim do deputado João Vitor Xavier ouviremos agora o deputado Guilherme da Cunha esta presidência indaga o deputado Guilherme da Cunha como vota o substitutivo número 1 apresentado pelo relator boa tarde presidente boa tarde colegas e também a população que nos acompanha o meu voto é sim senhor presidente registro voto sim do deputado Guilherme da Cunha ouviremos agora o deputado Tito Torres esta presidência indaga ao deputado Tito Torres como vota o substitutivo número 1 apresentado pelo relator boa tarde presidente Agostinho Patrusa todos que nos assistem deputado Tito Torres vota sim registro voto sim do deputado Tito Torres ouviremos agora o deputado Douglas Melo esta presidência indaga o deputado Douglas Melo como voto substitutivo número 1 apresentado pelo relator boa tarde senhor presidente boa tarde a todos meu voto é sim deputado Douglas Melo vota sim registro voto sim do deputado Douglas Melo vamos ouvir agora o deputado Tiago Cota esta presidência indaga o voto do deputado Tiago Cota sobre o substitutivo número 1 presidente Agostinho Patrusa todos que nos acompanham eu deputado Tiago Cota voto sim registro voto sim do deputado Tiago Cota ouviremos agora o deputado Tadeu Martins Leite esta presidência indaga ao deputado Tadeu Martins Leite como voto substitutivo número 1 apresentado pelo relator boa tarde senhor presidente boa tarde aos colegas deputados e deputadas o meu voto é sim ao relatório do deputado Tiago Cota registro voto sim do deputado Tadeu Martins Leite viremos agora a deputada Laura Serrano esta presidência indaga como vota a deputada Laura Serrano o substitutivo número 1 apresentado pelo relator boa tarde senhor presidente colegas parlamentares boa tarde a todos os mineiros que nos acompanham eu deputada Laura Serrano voto sim registro voto sim da deputada Laura Serrano ouviremos agora o deputado Dorgal Andrada esta presidência indaga ao deputado Dorgal Andrada como voto substitutivo número 1 apresentado pelo relator boa tarde senhor presidente boa tarde a todos meu voto é sim Dorgal Andrada vota sim senhor presidente registro o voto sim do deputado Dorgal Andrada vamos ouvir agora o deputado Bruno Engler esta presidência indaga ao deputado Bruno Engler como voto substitutivo número 1 apresentado pelo relator boa tarde senhor presidente boa tarde a todos que nos acompanham meu voto é sim registro o voto sim do deputado Bruno Engler vamos voltar agora aos deputados que tiveram problemas nas suas conexões iniciamos pelo deputado Eli Tarquínio esta presidência vai então ouvir ao deputado Eli Tarquínio e indagá-lo como vota o deputado Eli Tarquínio o substitutivo apresentado pelo relator boa tarde presidente Agostinho Patrus demais colegas deputados e deputadas eu deputado Eli Tarquínio voto sim ao substitutivo número 1 do deputado Tiago Cota registro o voto sim do deputado Eli Tarquínio vamos passar agora a votação do deputado Braulio Brás esta presidência indaga ao excelentíssimo deputado Braulio Brás como voto substitutivo número 1 apresentado pelo relator eu voto sim senhor presidente registre o voto sim do deputado Braulio Brás ouviremos agora o deputado Marquinho Lemos esta presidência indaga como vota o deputado Marquinho Lemos o substitutivo número 1 apresentado pelo relator Boa tarde senhor presidente boa tarde demais colegas deputados e deputadas o deputado Marquinho Lemos vota sim registro o voto sim do deputado Marquinho Lemos vamos ouvir agora o deputado Leonidio Bolsas esta presidência indaga o deputado Leonidio Bolsas como vota o substitutivo número 1 apresentado pelo relator Boa tarde senhor presidente senhoras e senhores deputados nesta primeira sessão online da Assembleia de Minas histórica por sinal eu deputado Leonidio Bolsas voto sim registro voto sim do deputado Leonidio Bolsas vamos passar agora ao voto do deputado Sargento Rodrigues esta presidência indaga como vota o deputado Sargento Rodrigues o substitutivo número 1 apresentado pelo relator senhor presidente boa tarde boa tarde aos demais colegas deputados e deputadas falo aqui direto do nosso gabinete voto sim no parecer do relator senhor presidente registro voto sim do deputado Sargento Rodrigues vamos ouvir agora o voto da deputada Leninha esta presidência indaga a deputada Leninha como vota o substitutivo número 1 apresentado pelo relator boa tarde senhor presidente boa tarde caras deputadas e deputados o voto da deputada Leninha é sim registro-se portanto voto sim da deputada Leninha portanto temos vamos aguardar alguns minutos mas já temos aqui computados 75 votos dos 77 deputados presentes registrando que a presidência não vota portanto temos 75 votos favoráveis estamos aguardando vendo se se é restabelecida a conexão do deputado Inácio Franco se isso não acontecer encerraremos a votação essa presidência passa então a proclamação do resultado votaram sim 75 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem em branco portanto está aprovado o substitutivo número 1 do relator excelentíssimo deputado Tiago Cota agora o projeto vai a redação final e em seguida votaremos a redação final passaremos a declaração de voto dos dos parlamentares assim que tivermos a redação final irei interromper para a votação do do da redação final viremos então para a declaração de voto a deputada Laura Serrano por dois minutos senhor presidente venho declarar o meu voto favorável esse decreto do governador do estado agora transformado em resolução porque ele garante que o governo do estado tem os poderes necessários para combater e evitar a propagação do covid-19 do coronavírus três pontos três pontos importantes ele dispensa a necessidade de cumprir com os limites da lei de responsabilidade fiscal por um período de tempo que é até dia 20 de julho podendo ser prorrogado até o final do ano até o final do ano do até o final do ano caso seja solicitado pelo governador e aprovado por essa casa o outro ponto importante a dispensa de licitação de bens que sejam importantes para o combate a essa crise do coronavírus e por fim o último ponto que eu gostaria de destacar é que esse decreto essa resolução agora também permite que seja feita a ocupação ou uso temporário de bens necessários para combater essa crise e claro garantida a devida indenização muito obrigada senhor presidente obrigado deputada Laura Serrano vamos seguir a lista que foi nos passada pela assessoria da casa e pelo sistema ouviremos agora para declaração de voto deputado Ulisses Gomes deputados senhoras deputadas todos que nos acompanham presidente eu queria registrar primeiramente a importância do papel da assembleia em manter suas atividades nesse sentido em discutir amplamente esse decreto do governador de calamidade pública decreto que vem em consonância com a preocupação da absoluta maioria dos líderes mundiais da orientação da organização mundial da saúde e que o governo do estado adota medidas importantes nesse momento cabe a todos nós deputados e deputadas a apoiar iniciativas como em várias cidades prefeitos prefeitas e o próprio governo do estado vem a orientar a nossa população a manter sigilosa atenta e no sistema maior possível de controle ao isolamento social muito me preocupa e me preocupou nesta última noite o pronunciamento do presidente da república onde ele vem em caráter de cadeia nacional orientar a população a ir na contramão dessas orientações por isso no dia de hoje se torna ainda mais importante presidente a nossa votação o papel da assembleia ao votarmos esse decreto de calamidade pública que dá um recado a todos os mineiros e mineiras da importância que é de ficarmos atentos e conscientes do que significa essa pandemia em todo o mundo no nosso Brasil e em Minas Gerais e que cada município do nosso estado tenha o controle necessário para a gente diminuir os impactos na vida de cada um e cada uma primeiro na defesa da vida e obviamente paralelamente a isso as ações que o poder público o governo do estado com esse decreto e a assembleia legislativa acompanhando fiscalizando e apresentando o governo do estado ações que minimizem no impacto social econômico do nosso estado para que a gente possa ter o melhor controle no nível de segurança e de apoio aos aqueles que mais precisam por isso a cada deputado e deputada tenha certeza que o nosso trabalho será nesse sentido de continuar orientando a nossa população a manter o isolamento social parabéns presidente um abraço a todos e a todas muito obrigado deputado Ulisses Gomes vamos ouvir agora o deputado Zé Reis em seguida o deputado Antônio Carlos Arantes logo depois o deputado Elismar Prado portanto com a palavra deputado Zé Reis senhor presidente venho declarar meu voto sim principalmente ao desencontro das informações no trato ao cuidado da doença do vírus covid-19 esse eu espero que seja o último ato burocrático no tocante ao governo do estado no tocante ao destravamento do repasse dos recursos federais para que possamos chegar lá na ponta lá no barranco do Velho Chico no barranco de Januária que sou presente o respirador no hospital a luva para os nossos profissionais de saúde que estamos vendo índices de outros países como Espanha índices alarmantes de contaminação dos nossos profissionais de saúde profissionais de saúde que hoje nesse momento no norte de Minas estão sem sequer condição de fazer senhor presidente a campanha de vacinação da HN1 justamente por falta de equipamentos de EPIs então eu espero que com esse ato que aqui votamos possamos levar a cada canto do estado de Minas Gerais essa preservação da vida estamos sim preocupados com a nossa economia estamos sim preocupados com o impacto que isso vai ter mas antes de qualquer economia principalmente devemos resguardar a vida devemos resguardar nossos cidadãos porque não tem como numa escola estadual ter seus professores menos de 50 anos ministrando aula e seus professores acima de 60 anos em casa ou seja é incabível então o melhor a fazer nesse momento é que ficamos em casa o melhor a fazer nesse momento é que o estado de Minas Gerais tenha a devida resposta à altura e um segundo ponto senhor presidente para encerrar nesse ponto quero aqui recharçar o meu pedido que inclusive já oficializado a necessidade de entrarmos com ações já previstas daqui 20 e 30 dias porque nós estamos vivendo hoje o impacto da crise e da doença na vida das pessoas mas daqui uns dias estamos vivendo a fome na vida das pessoas e por isso da importância de termos nosso fundo da erradicação da miséria voltada para a miséria voltada para esse profissional autônomo aquele boteco da esquina que deixou de vender que ficou fechado que não terá sequer uma cesta básica para alimentar os seus filhos daqui a 30, 40 dias muito obrigado muito obrigado deputado Zé Reis vou passar agora a palavra ao deputado Antônio Carlos Arantes e logo em seguida votaremos a redação final com a palavra deputado Antônio Carlos Arantes por dois minutos ouviremos então o deputado Elismar Prado por dois minutos e em seguida faremos a votação da redação final senhor presidente deputados deputadas e todos que nos acompanham aqui pela videoconferência esse é o momento de acima de tudo proteger a vida e nesse sentido né como vivemos aí uma situação de emergência na saúde pública a nível global é o momento de deixarmos de lado nossas diferenças políticas ideológicas partidárias e defender o interesse público acima de tudo acima de tudo por isso eu votei sim espero que em breve teremos novas matérias que contarão com o nosso trabalho e o meu voto também nós precisamos proteger as pessoas principalmente as mais carentes no sentido no sentido de aí conseguir ter todo o fornecimento de água de energia combater abusos contra os consumidores enfim aquelas pessoas que dependem aí da circulação das pessoas para garantir o seu emprego então tem que ter medidas de proteção aos trabalhadores mas enfim quero parabenizar da Assembleia toda a equipe aí pelo grande esforço de realizarmos essa votação meu voto foi sim nesse sentido inclusive concluindo presidente num trabalho em conjunto com o deputado federal Ayrton Prado nós direcionamos emendas na área da saúde ao todo foram aí 3 milhões 317 mil e 602 reais mais de 3 milhões para 20 municípios no sentido de contribuir com esses municípios para que eles possam enfrentar aí o novo coronavírus enfim presidente fiquem com Deus e meu voto foi sim nesse sentido no sentido de proteger a vida acima de tudo e o momento de deixarmos de lado as picuinhas e as diferenças ideológicas e políticas porque o momento pede unidade e solidariedade obrigado presidente muito obrigado deputado Elismar Prado vamos agora a redação final do projeto de resolução de número 20 de 2020 a presidência designa relator o deputado Tiago Cota para emitir o parecer de redação final do projeto de resolução número 20 de 2020 indaga de vossa excelência se está em condições de proferir o seu parecer opino por dar a proposição a redação final em conformidade com a aprovação pelos nobres pares durante a tramitação em votação o parecer as deputadas e os deputados que o rejeitem se manifestem pelo chat online daremos até um minuto para esta manifestação aqueles que rejeitem se manifestem pelo chat online que o rejeitem e os deputados que o rejeitem vencido vencido o prazo de um minuto portanto está aprovado o o parecer de redação final do projeto de resolução de número 20 de 2020 vamos então continuar o processo de declaração de voto passando a palavra ao deputado Eli Tarquínio aqui apenas de dizer que ficou descortinado o cenário existencial dos brasileiros dos mineiros com tantas desigualdades e nesse momento vem a pandemia e a epidemia do coronavírus mas nós estamos coesos atentos ao seu chamamento parabenizá-lo pela presteza porque solicitou todos os deputados e nós votamos todos favoravelmente louvar o governador também pela iniciativa e ao mesmo tempo dizer que nós estamos em guerra da vida contra a morte isso é muito importante para não ouvir leviandades como nós ouvimos ontem à noite e nós gostaríamos aqui de reafirmar que estamos unidos no sentido de acreditar na ciência da biologia do social e estar de acordo com as regras estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde e os principais cientistas e profissionais da saúde brasileira que estão sintonizados com todas as providências que foram tomadas na Ásia na Europa e o Brasil não vai ser diferente se Deus quiser nós vamos vencer quero parabenizar o Tiago Costa Vossa Excelência pelo relatório que está de acordo nesse momento difícil que nós nos encontramos da economia com o social mas a vida é mais importante o social é mais importante as famílias são mais importantes e a vida então queremos aqui reafirmar que o relatório ficou muito bem feito sabemos que as despesas serão maiores e a arrecadação muito menor portanto todas as providências foram tomadas no relatório porque aumenta os prazos com a vigilância certamente da Assembleia Legislativa com a união de todos os poderes parabéns senhor presidente isso é o que eu tinha de dizer e vamos tratar preventivamente da coronavírus da coronavírus muito obrigado deputado Elita Arquínio ouviremos agora o deputado coronel Henrique em seguida ouviremos o deputado Antônio Carlos Arantes com a palavra deputado coronel Henrique boa tarde senhor presidente mais uma vez parabéns por essa iniciativa tão rápida tão ágil para demonstrar que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais está atenta e está trabalhando 24 horas por dia a fim de preservar a integridade da saúde das pessoas do nosso estado em todos os seus aspectos eu declaro meu voto sim justamente muito preocupado em coordenar todas as ações no sentido de preservar a vida de todos inclusive daqueles que estão trabalhando por nós e aí tem um aspecto todo especial pessoal da segurança pública o pessoal da saúde e o pessoal da agropecuária e da produção de alimentos eu como presidente da comissão de agropecuária e agroindústria tenho sido constantemente acionado pelos diversos setores produtivos do estado às vezes as pessoas não tem a percepção exata da complexidade da cadeia da cadeia do agronegócio estou em contato constante com setores importantes hoje pela manhã tive uma reunião por videoconferência com a FAING juntamente com a secretaria de agricultura com o setor do leite com o setor da agricultura com os produtores do SEASA todos muito preocupados justamente porque nós temos que oferecer qualidade de vida e proteção a esses profissionais encaminhamos um requerimento que certamente será apreciado amanhã pela necessidade que esses profissionais que não podem trabalhar serem contemplados por exemplo como prioridade também na vacinação contra a gripe H1N1 seja os produtores do SEASA seja os produtores que trabalham os funcionários de indústria de laticínios dos frigoríficos e também acompanhando toda a cadeia logística dos alimentos relacionadas especialmente com a dinâmica nas estradas para que o fluxo de alimentos continue então voto sim com muita responsabilidade e agradeço essa oportunidade e parabenizo mais uma vez vossa excelência muito obrigado muito obrigado deputado coronel Henrique vamos ouvir agora o deputado Antônio Carlos Arantes em seguida ouviremos o deputado André Quintão e logo em seguida o deputado Bartô com a palavra deputado Antônio Carlos Arantes Sr. Presidente novos colegas telespectadores da TV Assembleia realmente a crise provocada por um vírus é muito grande e o risco que corra a nossa população é muito sério temos que realmente ter muito cuidado e muita responsabilidade mas também temos que analisar de forma muito fria porque é um vírus que o índice de mortalidade de letalidade não é tão alto como muitas outras doenças lógico que o índice de contaminação é muito grande nós temos que avaliar as decisões que estão sendo tomadas não quero defender o governo Bolsonaro nem falar que ele está certo ou que está errado mas a minha opinião hoje nós temos no Brasil aproximadamente 50 milhões de micro e pequenos empresários empreendedores só na informalidade nós podemos falar de quase 30 milhões são pessoas que estão aí vendendo estavam aí vendendo seus produtos nas ruas batendo de porta em porta nas esquinas e essas e estas pessoas e estas pessoas não terão mais uma semana de sobrevivência financeira muitos vendem o seu produto hoje para alimentar amanhã então nós temos que avaliar fazer uma análise das estratégias porque senão nós podemos matar milhões e milhões de pessoas de fome asfixiando essas pessoas hoje asfixiando a sua oportunidade de renda a oportunidade de emprego 80% dos empreendedores no Brasil são micro e pequenas empresas e esse pessoal não são capitalizados então vejo isso com muita preocupação e precisamos realmente avaliar quem é que realmente tem que ser mais isolado não tenha dúvida que essas pessoas que tem problema de saúde pessoas acima de 60 anos mas a população aquela que é produtora aquela que está forte aquela que tem muito menos risco de mentalidade vejo com muita preocupação a partir do momento que manda essas pessoas para ficar dentro de casa e aí sem gerar emprego sem gerar renda sem gerar desenvolvimento e aí sim perderemos nossos comércios perderemos nossos empreendedores e quem vai ocupar esse espaço amanhã vai ser os chineses se já está cheio de chineses ocupando nosso espaço pode ter certeza de ter muito mais então vamos analisar de forma fria porque realmente temos que cuidar sim de vidas cuidar da saúde mas não podemos deixar a nossa economia morrer porque a hora que passar o vírus a nossa economia vai estar morta e dificilmente nós conseguiremos conseguiremos retornar então senhor presidente vamos ajudar realmente o governador como ajudamos agora nesse momento aí votando favorável ao projeto da liberdade para ele fazer uma série de ações no combate ao coronavírus nós temos que o governador receber as entidades discutir estratégias para que possamos evitar a morte e a falência de nossos empreendedores tanto produtores rurais como também do comércio muito obrigado muito obrigado deputado Antônio Carlos Arantes passaremos agora a palavra ao deputado André Quintão com a palavra deputado André Quintão por dois minutos com a palavra deputado Bartô por dois minutos com a palavra deputado Bartô presidente só um segundo porque eu pensei que André Quintão ia falar primeiro presidente por favor do tempo boa tarde minha declaração de voto é mais no caráter educativo explicando um pouquinho sobre o decreto que foi enviado para casa que realmente é necessário nesse momento decreto que visa estabelecer a calamidade pública e assim libera o governo fazer uma série de medidas que não faria normalmente e traz mais celeridade para combater o coronavírus segundo caráter educativo com relação ao decreto é a questão de estar passando pela casa assembleia geralmente isso pode ser feito diretamente pelo poder executivo mas no caso como temos a questão da lei de responsabilidade fiscal com uma série de travas e a situação do estado está calamitosa financeiramente falando era necessário sim ter uma aprovação aqui pela assembleia que o fez de forma muito acertadamente também caráter educativo nós liberais defendemos aí o cuidado com a propriedade privada e preocupou sim que o decreto calamidade respalda o estado poder se apropriar de bens particulares e ao estudar isso percebemos que isso é uma questão que é comum em todos os tratados todos os decretos calamidade e já é uma coisa prevista anteriormente então ficamos mais tranquilos e até mesmo por conta de uma série de restrições a esse poder desse missionário do estado também venho declarar um pouco a respeito sobre a questão da necessidade de ficar em casa o Bolsonaro tem meu apoio mas infelizmente acho que a a declaração dele veio no tom na contramão de tudo que está sendo pregado se trata de uma doença que o grande risco dela é escalada exponencial então um dia faz muita diferença e as medidas adotadas por Minas Gerais já estão dando resultados e isso é muito importante para a gente conter a propagação do vírus tem também questões ligadas a falar para que a força de saúde fosse trabalho mais saudável possa ir mas alguns lugares no mundo tentaram com isso sem êxito já vou concluir presidente tentaram com isso sem êxito mas o mais importante agora é a gente estar se fundamentando no que está lá fora se as autoridades pudessem pegar cada vez mais experiência lá fora seria melhor então fica assim declaração meu voto muito obrigado a todos obrigado presidente obrigado deputado Bartô vamos ouvir agora deputado André Quintão eu quero só falar a lista toda aqui para que todos os deputados saibam a sua ordem então teremos o deputado André Quintão em seguida deputado Carlos Pimenta depois deputado Noraldino Júnior deputado Betão deputado professor Wendel deputado Andréa de Jesus deputado doutor Paulo deputado professor Irineu deputado Cristiano Silveira deputada Beatriz Serqueira deputado Sargento Rodrigues deputado Guilherme da Cunha deputado Coronel Sandro deputado Virgílio Guimarães deputado Marília Campos deputado Léo Portela deputado Gustavo Santana deputado delegado Eli Grilo deputado Raul Belém deputada Ana Paula Siqueira deputada Marília Campos deputado Tiago Cota e deputado Tadeu Martins com a palavra deputado André Quintão presidente presidente primeiro lugar queria parabenizá-lo toda a mesa diretora e a equipe técnica da Assembleia por esse esforço em manter o poder legislativo em funcionamento político mas também com o auxílio da tecnologia adotando todas as medidas necessárias para que se preserve a saúde de servidores diminuindo a restrição de pessoas a circulação de pessoas também no âmbito do legislativo é muito importante que o legislativo cumpra bem a sua parte nesse esforço global contra essa pandemia hoje cumprimos uma etapa importante aprovamos a lei que decreta essa calamidade pública estaremos votando nos próximos dias nas próximas reuniões matérias também importantes complementares sempre com a preocupação do impacto na saúde pública mas também o impacto econômico e social para a população de Minas e do Brasil nós temos vários projetos apresentados são projetos que serão analisados do ponto de vista técnico aqueles que estiverem em condição de votar serão votados eu destacaria aqui essa preocupação social muitas ações do governo podem e já devem ser tomadas como por exemplo o pagamento da bolsa reciclagem isso é muito importante para os catadores de materiais recicláveis que estão sofrendo com essa crise também a regularização e pagamento do piso mineiro da assistência social para os 853 municípios são eles que atendem os idosos que estão em situação de abandono a população de rua então nós reiteramos também essa demanda essa solicitação e como já falaram e disseram outros deputados e deputadas é importante que o fundo de erradicação da miséria seja estritamente utilizado para esse momento tão delicado que estamos enfrentando então presidente parabéns que não poderia terminar de dizer aqui rechaçando essa barbaridade que o presidente da república falou ontem o Brasil vai vencer a pandemia sem a colaboração do presidente muito obrigado com a palavra agora deputado Carlos Pimenta em seguida vamos ouvir o deputado Noraldino Júnior e depois o deputado Betão com a palavra por dois minutos deputado Carlos Pimenta meu caro presidente Agostinho Patrus em seu nome eu quero cumprimentar todas as deputadas e deputadas olha nós temos que analisar essa crise que nós estamos vivendo sobre dois aspectos o Antônio Carlos Arantes deputado amigo ele não deixa de ter razão o governo federal o governo estado tem que voltar as suas ações para o fortalecimento ou pelo menos a manutenção mínima da nossa economia nós sabemos que a epidemia ela tem um curso vai demorar aí dois, três, quatro meses e depois ela vai acabar isso é claro esse é o curso natural de qualquer epidemia mas agora eu gostaria de chamar atenção presidente de dois fatos é claro que a gente tem que fortalecer os nossos hospitais estou vendo aí o governo do estado transformando um espaço público num grande hospital de campanha com mais com quase dois mil leitos e se você comparar as regiões com certeza absoluta a região do norte de Minas é que tem a menor estrutura de um tratamento que precisa ser internado e com CPI é a nossa região então o governo tem que fortalecer os nossos hospitais e voltar as suas vistas as suas ações também aqui para o norte de Minas estou tentando falar com o secretário de saúde tem dois dias o telefone que eu tenho dele não atende e por fim tão importante quanto fortalecer os nossos CPIs construir mais leitos proporcionar mais apoio a nossa população é o atendimento primário que vai acontecer nos postos de saúde o vírus ele está circulando entre a gente e daqui a alguns dias centenas de pessoas milhares de pessoas estarão portando esse vírus muitas delas de forma absolutamente sem nenhum sintoma e esse pessoal todo que não vai ter problemas mais sérios não vai precisar ir para o hospital eles vão bater na porta dos hospitais temos que ter o médico preparado nós temos que ter os medicamentos temos que ter a equipe de saúde da família preparada para atender centenas e milhares de pessoas então presidente encerrando as nossas vistas agora tem que ser voltada para os hospitais o fortalecimento dos hospitais mas também para fortalecer a atenção básica de saúde que é um segundo momento que nós vamos passar e realmente o povo mineiro o povo brasileiro vai bater na porta dos nossos postos de saúde muito obrigado deputado Carlos Pimenta vamos ouvir agora o deputado Noraldino Júnior em seguida deputado Betão e logo depois deputado professor Wendel tanto com a palavra por dois minutos deputado Noraldino Júnior senhor presidente senhores deputados senhor presidente parabéns aí pela sagilidade da votação do decreto de calamidade pública eu quero trazer para reflexão senhor presidente dois requerimentos que eu entrei no dia de hoje um deles é referente a quantidade de denúncias que nós estamos recebendo através das redes sociais de não só de fabricantes ou de distribuidores e também de comerciantes que que vendem consumidor final do superfaturamento do aproveitamento dessa crise dessa pandemia para ter lucros eu tenho uma proposta para que nós possamos aí fazer a avaliação de que se aquele produto que está sendo vendido mais caro ele foi pelo consumidor pelo comerciante ele está sendo vendido mais caro porque foi o distribuidor que aumentou o preço ou quem fez essa alteração e se tendo aumentado o preço e tratando de forma de preço fora do normal a pessoa possa se responsabilizar a empresa possa se responsabilizar não é possível nós permitirmos em momentos como esse pessoas querendo tirar proveito empresas querendo tirar proveito do sofrimento de outras pessoas e dificultando o acesso a esses produtos a esses insumos que são essenciais no combate do coronavírus senhor presidente da mesma forma no setor público eu tenho recebido diversas reclamações de que fornecedores que ganharam licitações estão deixando de fornecer para o setor público que tem o limite de recurso o limite de valor de cada produto para fornecer esses produtos para distribuidoras que estariam pagando estariam pagando mais caro então é importante que a Assembleia Legislativa se debruce sobre isso nós nós temos um projeto de lei para punir essas pessoas que é inadmissível nós permitimos em momentos como esse práticas como essa outro ponto importante que o presidente está finalizando aqui eu quero dizer Tadeu que é um momento de dificuldade só para você ter uma ideia aqui no hospital João Penido eu recebi agora do diretor do hospital um agradecimento o presidente estou finalizando aqui porque o ano passado todos nós colocamos todos os esforços para poder finalizar a obra e conseguimos dobrar o número de leitos só que isso é muito pouco então a realidade que o Carlos Pimenta colocou no norte de Minas é a realidade de todo o estado de Minas Gerais é preciso que todos nós nos esforçamos para combater essa triste epidemia obrigado obrigado deputado amigo Noraldino com a palavra para declaração de voto deputado Betão primeiro cumprimentar a todos por essa sessão realmente muito diferente de tudo que nós já fizemos durante essa assembleia segundo senhor presidente dizer que eu votei pelo decreto calamidade pública na assembleia legislativa é por entender que é preciso romper com a lei de responsabilidade fiscal e com a emenda constitucional 95 que retirou diversos recursos da saúde para que o estado possa investir na saúde ampliando a disponibilização de leitos para atender a população brasileira e aproveitando eu não poderia deixar de aproveitar essa oportunidade presidente porque ontem o Bolsonaro ele fez um discurso irresponsável em cadeia nacional ele demonstrou total descaso com a saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras desse país e usa dessa crise como um instrumento para atacar os direitos dos trabalhadores a recente medida provisória 927 que foi apresentada por Bolsonaro é um ataque sem precedentes ao permitir a suspensão do contrato de trabalho ele retirou mas ele pode voltar com isso novamente e a negociação individual sem a presença dos sindicatos quer dizer é colocar o trabalhador à mercê dos patrões e ainda estão vindo aí com uma discussão de reduzir salário dos servidores públicos tentando confrontar as pessoas então o momento senhor presidente ele exige uma preservação da saúde do conjunto dos trabalhadores a luta para evitar a retirada de direitos e a construção da mais ampla unidade para evitar a divisão entre os trabalhadores o Bolsonaro governa para os grandes empresários e banqueiros é preciso taxar as grandes fortunas nesse país que nós vamos ter muito dinheiro para ser aplicado para a população e para os pequenos empresários também os pequenos donos de comércio e mais do que nunca é urgente por um fim a esse governo Bolsonaro obrigado presidente obrigado deputado Betão agora nós vamos passar a palavra para a declaração de voto para o deputado professor Windel logo após ele deputado André de Jesus e após ela deputado doutor Paulo com a palavra deputado professor Windel tudo bem boa tarde caríssimo presidente Tadeu Leite agradeço a fala e aqui minha declaração vai no sentido desse gesto que nós fizemos hoje um gesto muito importante mesmo todos nós estamos aí num momento delicado cada um na sua quarentena eu particularmente recentemente fui parar até no hospital para alguns sintomas aí estou aguardando o resultado do exame que sai amanhã Deus queira que não seja positivo mas nesse momento a gente não a gente está usando eu quero dizer que a casa dá um exemplo esse advindo aí do governo de Minas quero parabenizar todos os secretários todos aqueles que construíram esse decreto junto com o governador de calamidade realmente estamos num momento de calamidade e o governo de Minas tem que ter as ferramentas adequadas e a Assembleia hoje permite essa adequação para que possa ir buscar todos os esforços para melhorar a nossa saúde e eu dizia isso ontem em discussões aqui nas reuniões que eu faço aqui de forma online que nós precisamos colocar todos os esforços na área de saúde até sugerir e quero agradecer o governo de ter aberto novamente a possibilidade da indicação das nossas emendas parlamentares que a gente possa dedicar também aos hospitais eu trouxe aqui uma preocupação muito grande o hospital Júlia Kubitschek tem lá 40 leitos eu tive lá com o deputado Carlos Pimenta que está aqui também aí ao vivo conosco tive lá com o deputado Carlos Pimenta tem 40 leitos de CTI quase prontos e nós solicitamos que o governo empenhe para terminar esses leitos que Belo Horizonte é a capital de Minas e recebe aqui um quantitativo enorme de pessoas advindas aí de outras cidades do interior de Minas e nós precisamos estar preparados não só a capital mas os outros municípios também então o governo federal aí empenhou aí 60 bilhões na questão agora da atuação são mais de 13 mil mais de 13 mil mortos no Brasil então isso não é brincadeira é uma situação de calamidade e nós não podemos enfrentar isso com amadorismo nós temos que ter respeito e responsabilidade com a vida de todos aqueles porque uma vida que seja ela vale muito e vale todo o nosso esforço para salvar uma vida que seja então parabéns aí a toda a equipe técnica da Assembleia realmente essa votação foi histórica com uma capacidade técnica importante e parabéns a todos nós deputados que estamos aqui quase na sua maioria e 76 deputados presentes 77 empenhados nessa votação muito obrigado Tadio obrigado deputado professor Wendel e para declarar o seu voto com a palavra deputada Andréa de Jesus Boa tarde primeiro é dizer da importância dessa casa presidente ter tomado essa iniciativa de forma rápida porque de fato a gente continua trabalhando todo o tempo mas essa casa se manteve trabalhando de forma água então também parabenizar os servidores da casa também a declaração de voto eu tenho sim acredito no instrumento de decreto calamidade como necessário mas não posso deixar de registrar que é importante alertar sobre essa concentração de poder em situações emergenciais a gente não pode utilizar da crise do coronavírus para naturalizar um regime de exceção para governar e aí já caminhando nesse sentido acho extremamente importante que o governador do estado se comprometa a pagar o mínimo constitucional a garantir o mínimo constitucional para a saúde são 12% ele não tem feito isso garantir que tem o 13º dos servidores da saúde que estão em breve há mais de 40 dias isso também é um cumprimento para garantir para combater essa situação de crise no mais é garantir também que a participação dessa casa e de outras instituições outros órgãos num comitê estadual maior para acompanhar essas ações esse poder administrar essa gestão de poder da crise ela não pode ficar concentrada apenas no executivo e essa casa já demonstrou que não ficará é importante também presidente e dizer para aqueles que estão nos assistindo que é importante que o governador apresente agora com o estado de calamidade decretado que é uma resposta inclusive para falta de responsabilidade do presidente da república é monitorar é monitorar a situação da saúde do sistema prisional é pagar para a PMIG é investir em pesquisa é garantir um programa de renda principalmente para esses que estão dizendo que a economia vem antes da vida que a gente apresente nessa casa um programa de renda mínimo para diarista para ambulante que aí de fato a economia estará aquecida quando a gente vai preocupar com a vida de quem está por trás dessa economia e no mais estaremos aí na luta nos espaços que nos é devido o lugar de fala nosso é em todo lugar obrigado obrigado deputado André de Jesus passarei agora a palavra para declaração de voto para o deputado doutor Paulo após o doutor Paulo o deputado professor Irineu e após o professor Irineu deputado Cristiano Silveira com a palavra deputado doutor Paulo boa tarde senhor presidente boa tarde senhoras e senhores deputados gostaria de me pontuar como acabamos de votar a resolução do decreto do governador dessa da dessa crise eu gostaria de pedir ao governador para que após esse nosso trâmite na assembleia que ele pudesse esclarecer e clarear mais a população com relação a esse decreto eu penso que esse decreto poucas pessoas têm acesso a ele e se a gente considerar que ontem a declaração do presidente da república causou ainda mais transtorno e confusão para as pessoas especialmente as pessoas do interior do estado eu peço que as declarações do governador na medida do possível que fosse além das redes sociais e além das TVs pagas que fossem TV aberta rádio onde pudesse atingir o maior número da população eu observei na fala do presidente ontem que ele jogou a responsabilidade para os governadores e para os prefeitos os prefeitos que têm feito um trabalho árduo no interior enfrentando a crise diretamente com a população e muitos prefeitos alguns muitos deles sem orientação eles cada um tem uma medida diferente da outra às vezes uma cidade próxima da outra toma uma conduta outro toma outra trazer um transtorno e confusão à população então meu pedido ao governador são dois pontos um que possa depois desse decreto que traga mais clareza que lidera o estado que oriente aos prefeitos trazendo mais conforto e segurança a nossa população e também para que seja feita uma avaliação diuturnamente dessa crise para que possamos ter uma mudança num curto ou médio espaço de tempo através dos números recebidos pelo especialista porque quando a gente ouve pelo nosso ministro da saúde que essa crise vai durar três quatro cinco meses os empresários os trabalhadores os empresários com preocupação de quebrar o seu negócio os trabalhadores com medo de perder o seu trabalho então espera-se que vá muito tempo talvez precisamos de mais clareza e eu peço aí já finalizando presidente ao governador que olhe pelos mineiros que olhe pelos mineiros e nós na Assembleia estamos firmes e juntos para apoiar o nosso governador em prol da nossa sociedade muito obrigado presidente obrigado deputado doutor Paulo com a palavra agora para a declaração de voto por dois minutos deputado professor Irineu após ele Cristiano Silveira e depois o deputado Cristiano a deputada Beatriz Serqueira com a palavra professor Irineu presidente Tadeuzinho Tadeu Leite aqui um cumprimento a todos os deputados e deputadas e quero parabenizar pelo belíssimo trabalho de estar colocando a gente para poder votar esse decreto tão importante de utilidade pública toda a assessoria da casa e dizer presidente que nesse momento de crise nós precisamos de esquecer as bandeiras partidárias de esquecer todos nós temos que unir em prol da população esse é o momento de união e pedir também ao povo mineiro sobretudo o pessoal de contagem todas aquelas pessoas que puderem ficar em casa que fiquem em casa é muito importante esse momento das pessoas estarem fora do convívio social e quero também de uma maneira muito especial cumprimentar todas as equipes de saúde que estão à frente dos hospitais à frente dos postos de saúde e parabenizar esse grupo que um belo trabalho está sendo feito para salvar as vidas e dizer presidente que no hospital Irmã Delisa em Caratinga nós temos 20 leitos adultos 5 leitos infantil e nós estamos tentando lá com a Secretaria de Saúde para que enviem os equipamentos e até hoje não conseguiu o hospital não conseguiu ainda é importante nesse momento que a Secretaria de Saúde esteja muito atenta às demandas do interior os hospitais estão para atender estão pronto mas precisa desse auxílio da Secretaria vi um deputado anterior falando da dificuldade de falar com o secretário de saúde então o secretário tem que ser mais acessível nesse momento e também para reforçar Minas sempre foi protagonista de todas as ações políticas do Brasil e nós seremos novamente vamos sair desta tenho certeza obrigado presidente e parabéns mais uma vez pelo trabalho aproveitar para cumprimentar nosso presidente Agostinho Patrus que eu vi aí agora dizer que estamos aí firme e forte nesta luta para o combate do coronavírus juntos abraço obrigado deputado professor Irineu agora com a palavra o nosso colega deputado Cristiano Silveira presidente meu microfone está ligado está ligado deputado estamos escutando ok então eu quero aqui presidente cumprimentar em nome da mesa diretora e também das lideranças todos os parlamentares a assembleia por essa iniciativa importante onde a gente não paralisa os nossos trabalhos diante de uma epidemia tão grave e ainda mais consegue dar respostas que a população tanto precisa mas eu acho que nós precisamos ir além além de ter votado o decreto hoje nós precisamos apresentar para o governo um conjunto de ações e medidas mais robustas para enfrentar as dificuldades que nós estamos passando o impacto dessa pandemia ela é grave eu vejo que o governador anunciou algumas medidas mas na minha opinião ainda são tímidas comparado ao que outros estados estão fazendo exemplo de São Paulo mesmo o estado de Ceará onde nós já estamos falando em isenção das taxas de gás semig dos tributos para as pessoas mais pobres aqui o governador fala em não corte então eu penso que nós podemos avançar pode compilar o que tem dos deputados só eu mesmo apresentei uns oito requerimentos projeto de lei somar o que os parlamentares apresentaram e compilar num grande projeto não só para essa crise que nós estamos vivendo mas para outras crises que lamentavelmente poderão vir no futuro a outra questão presidente que eu apresentei um requerimento também em caráter de urgência espero que a gente possa votar para que o governo libere as emendas parlamentares impositivas deste ano dos deputados nós estamos falando em torno de 200 milhões de reais que seria destinado para as casas de saúde os fundos municipais de saúde para enfrentar essa pandemia então eu acho que o governador teria uma ação concreta uma ação positiva em combinado em diálogo com a Assembleia liberando aí as emendas parlamentares que estão retidas também eu acho que é importante ampliar a fiscalização nós estamos com problema no transporte coletivo nos metrôs nos coletivos onde há aglomeração de pessoas então não adianta pedir o povo para ficar em casa e a aglomeração continua acontecendo nesses lugares temos que pensar uma forma do trabalhador que é imprescindível que vá ao trabalho não tem como ficar em casa mas que possa garantir também a sua segurança e por fim presidente eu quero também repudiar as palavras do presidente Jair Bolsonaro mostra um despreparo completo para lidar com a crise diz uma coisa de manhã de tarde vai para a imprensa justificar a noite vai para a cadeia nacional explicar o justificável tem uma denúncia do site concluindo uma denúncia do site da Intercept que esse site ele teria tido acesso a um relatório da BIN da Agência Brasileira de Inteligência que prevê que São Paulo poderá ter mais infectados que a China inclusive o Brasil pode chegar a 200 mil infectados e 8 mil mortos não é falar mais ninguém mas tem que saber se tem veracidade esse relatório e isso daí então vai na na contramonto que está dizendo aí o presidente Bolsonaro para o povo ir para a rua eu quero cumprimentar então o governador Zema se eu fiz uma crítica que eu acho que as medidas dele são tímidas por outro lado eu quero cumprimentar o governador Zema que na reunião com os governadores disse que vai seguir a orientação da Organização Mundial da Saúde e não seguirá a orientação do Jair Bolsonaro que no meu entendimento está fora do eixo está fora do planeta com respeito ao enfrentamento dessa pandemia mas hoje a Assembleia merece os nossos parabéns e a gente vai continuar aqui trabalhando para o povo de Minas Gerais obrigado presidente obrigado deputado Cristiano Silveira com a palavra para declarar o seu voto a deputada Beatriz Serqueira após ela o deputado Sargento Rodrigues e após o deputado Sargento Rodrigues deputado Guilherme da Cunha com a palavra a deputada Beatriz Serqueira presidente mais uma vez boa tarde a todos os colegas parlamentares se não fosse grave se não fosse uma situação de tanta excepcionalidade nós não estaríamos fazendo essa votação remota não é uma gripezinha não é algo que vai passar não é algo que estamos sendo estéricos caso contrário nós estaríamos todos aí no plenário nesse momento votando eu quero lembrar que na Itália em um único dia morreram 793 pessoas na Espanha em 24 horas morreram 738 pessoas são mais de 20 mil mortos até o momento a contaminação ela está ascendente então é uma irresponsabilidade é um ato até mesmo genocida o que o presidente da república fez em seu pronunciamento para todo o povo brasileiro minimizando e desqualificando o que é esse processo da pandemia do coronavírus então é fundamental que as pessoas compreendam a gravidade a seriedade e possam ficar em casa e do governo do estado o que nós precisamos é que ele proteja os mais vulneráveis os trabalhadores informais as pessoas que estão em situação de rua aqueles trabalhadores que não conseguirão a sua subsistência estas pessoas precisam ser protegidas para que possam cumprir assim como nós estamos cumprindo o período de isolamento social então espero que o governador Romeu Zema apresente ações concretas espero mais do que o que nós votamos hoje para que nós possamos fazer esse enfrentamento a essa crise espero que ele também resolva o conflito que hoje existe com os trabalhadores da rede Femig notadamente com o pessoal do Galva Veloso isso precisa ser resolvido espero que o governador intervenha em relação a situação dos trabalhadores dos Correios que estão trabalhando normalmente sem equipamento de segurança a situação é grave e quem achar que é uma gripezinha se torna também responsável pelas mortes então por isso meu voto sim espero mais do governador Romeu Zema Obrigado deputada Beatriz Serqueira agora com a palavra para declarar o seu voto deputado Sargento Rodrigues Obrigado presidente eu faço a minha declaração de voto da seguinte maneira presidente é hora de refletir temos que continuar adotando medidas preventivas temos que contribuir com a coletividade mas precisamos também de equilíbrio temos que buscar um caminho no qual devemos todos nós trabalhar em duas frentes é conciliar a prevenção adotar todos os cuidados possíveis para evitar a contaminação do coronavírus e ao mesmo tempo pensar no emprego e na renda dos pais de família um colapso de nossa economia trará o desespero e a fome para milhões de desempregados do país e suas consequências serão devastadoras nós servidores públicos e aí presidente inclua aí os deputados juízes desembargadores promotores procuradores também sofreremos as mesmas consequências se a economia parar haverá uma forte queda da recladação de impostos não haverá como pagar o salário dos servidores públicos não há como manter os serviços públicos e as principais políticas públicas tais como saúde educação e segurança pública por isso o momento requer equilíbrio para superarmos essa realidade difícil que estamos passando mas deixo aqui presidente por fim a seguinte frase para a reflexão em mesa vazia não tem filosofia ou ideologia que se sustenta muito obrigado presidente obrigado deputado sargento rodrigues agora nós vamos passar a palavra para o deputado guilherme da cunha após o deputado guilherme deputado coronel sandro e após o deputado coronel sandro deputado virgílio guimarães para declarar o seu voto nesse momento deputado guilherme da cunha senhor presidente o desafio da covid-19 é um desafio gigantesco talvez a maior crise de saúde da nossa geração e uma crise especialmente complexa porque sendo novidade ainda não temos os dados os estudos adequados para saber com exatidão qual que é a sua progressão e como combatê-la e é também um desafio muito dinâmico há uma alteração diária do número de casos dos locais de infecção das medidas federais e também das medidas dos estados vizinhos além obviamente dos impactos econômicos do confinamento que se alteram a cada dia e a gente sabe tem a certeza que é importante lembrar que a miséria assim como a doença também mata sobre essa perspectiva da importância do tema e do tanto que ele é dinâmico é fundamental a votação que fizemos hoje porque ela dá ao governo do estado de Minas Gerais os poderes para agir com a agilidade necessária para o enfrentamento dessa crise nos permite confiar que esse governo que tem uma equipe técnica uma equipe multidisciplinar vai tomar as medidas adequadas para estabilizar o número de casos para achatar a curva da infecção e nos permitir uma retomada econômica uma retomada de saúde o mais brevemente possível também fundamental a medida que hoje votamos porque ela garante a Assembleia a preservação dos seus poderes de fiscalização e eles são ainda mais importantes num cenário em que a gente amplia os poderes para que o governo possa agir é fundamental que ele seja então auditado que tenha contas prestadas e a Assembleia manteve isso hoje parabenizo seu presidente a iniciativa de manter a Assembleia em funcionamento e a inovação de buscar esse plenário virtual no qual estamos hoje aqui debatendo parabenizo também os servidores por terem viabilizado essa solução do plenário virtual em tão pouco tempo e o relator por ter feito um excelente trabalho no exíguo prazo que lhe foi designado e aproveito que a gente tem esse espaço de diálogo aqui hoje para fazer um convite a todos os colegas de que a gente não pare por aqui que a gente tenha sim essa confiança nas medidas que estão sendo adotadas pelo governo que agora a gente concedeu esses poderes para agir com agilidade mas que a gente também dos nossos gabinetes e com as nossas equipes busque localizar burocracias que dificultam hoje o combate ao vírus que dificultam a retomada econômica e que trabalhamos juntos para derrubá-las que a gente também conceda ao governo maior flexibilidade na aplicação do orçamento especialmente no que toca as nossas emendas impositivas que foram planejadas em novembro do ano passado quando ainda não havia sequer na China esse cenário de crise que muda toda a cidade de Minas Gerais e para os colegas para que a gente adote medidas de austeridade para que sobre mais dinheiro e esse dinheiro possa enfim se aplicar nas ações de saúde tenho certeza que com a união de esforço de toda Minas Gerais e a gente está dando esse exemplo aqui hoje vai ser muito mais fácil a gente combater essa terrível ameaça do coronavírus como também combater esse fantasma de uma recessão que se aproxima Sr. Presidente obrigado pela oportunidade sigamos juntos trabalhando ainda que em cenário virtual ainda que em home office pelo bem de Minas Gerais Obrigado deputado Guilherme da Cunha nesse momento para declarar o seu voto com a palavra deputado coronel Sandro Boa tarde telespectadores da TV Assembleia deputados e deputadas histórica hoje essa sessão em que nós votamos de forma remota o estado de calamidade de pública em Minas Gerais eu estou aqui para fazer mais um esclarecimento considerando tudo que se fala em relação a pandemia que o mundo vive e o Brasil também nós estamos diante de duas decisões a serem tomadas que de igual maneira irão provocar danos o isolamento social ou o isolamento vertical isso significa gente se adotar o isolamento vertical nós poderemos ter uma retomada da economia mais rápida do que no isolamento social imaginem todos vocês as empresas não funcionam os trabalhadores não vão trabalhar a indústria fechada pouquíssimas só de bens de primeira necessidade remédios supermercados abertos imagine o resto todo o comércio fechado bom aí a empresa não tem recurso para pagar o salário e não vai ter mesmo então vai acontecer em curto espaço de tempo um aumento no desemprego do Brasil se persistir o isolamento social que pode chegar a 40 milhões de pessoas e aí eu pergunto quem vai pagar por isso aí o Estado que teria que dar o socorro como está dando não tem arrecadação tributária suficiente para fazer isso quem vai pagar então nós vamos ter fome pobreza miséria correndo o risco da retomada de doenças já erradicadas no país que irão provocar muito mais mortes então ainda bem que nessa maior crise da nossa geração nós temos um líder que tem coragem de tomar a decisão e não está preocupado com questão eleitoral a opção pelo isolamento vertical não é por vontade própria não é uma necessidade ou se não fizermos isso mataremos as pessoas e mataremos a economia e daí mataremos mais de tudo então seu presidente os mais jovens devem sim ir para o trabalho e o grupo de risco ser protegido em casa pelo isolamento vertical um abraço obrigado obrigado deputado coronel Sandro nós vamos passar a palavra agora para declarar o seu voto para o deputado virgílio Guimarães após o deputado virgílio deputada marília campos e após a deputada marília deputado leo portela com a palavra para declarar o seu voto por dois minutos deputado virgílio Guimarães senhor presidente meu líder da bancada do norte faço aqui essa declaração de voto meus colegas como uma espécie assim de preito ao princípio da honestidade intelectual votei a contra gosto se pudesse teria votado contra esse substitutivo foi apresentado por esse grande deputado e foi o nosso relator fui com isso há muito tempo admito meu amigo mas nesse caso ele a assembleia e o substitutivo conseguiu estiolar o projeto que veio do governo é um projeto de natureza sobretudo econômico o que a assembleia votou é um decreto exclusivamente na área econômica ela incide sobre um determinado item da constituição e sobre a lei da responsabilidade fiscal enquanto isso ele deveria ser ter validade até o final do ano porque não se trata desse decreto do coronavírus se trata dos efeitos causados pela crise do coronavírus e daí toda a programação que se segue ela fatalmente terá que ir até o final do ano até 31 de dezembro pelo menos pelo menos ao colocar ao reduzir para 20 de julho para 20 de julho não sei exatamente o porquê foi feito essa redução que aliás é para a assembleia votar durante o recesso parlamentar 20 de julho estaríamos em recesso aproveito aqui para deixar a sugestão para que desde já o recesso parlamentar fosse suspenso fosse suspenso mas no mérito das questões mais é é é é é no que se refere ao combate a a epidemia a que graça já começa em Minas Gerais ele estionou o projeto ele estionou a possibilidade de ação do governo era inclusive que ele tem que mandar é bens e privados e depois indelizados isso foi retirado é colocou obrigações de emprestação de contas de alertas sobre sobre autonomia dos poderes autonomia do Ministério Público que nunca tiveram em questão não vejo essa ameaça sendo é colocada nesse momento por parte do governo do estado eu preferia muito mais o decreto que veio de lá sem dúvida nenhuma era o do o congresso mais contundente mais abrangente e mais adequado a programação econômica que vai até o final do ano mas de qualquer maneira eu tenho que votar e a declaração que eu vou aplicar para que não tivesse polêmicas fora de hora para que não houvesse nenhum atraso o que é importante é que entre em vigor imediatamente esse estado de calamidade e assim ele entra mas eu creio que muito teremos que fazer ainda eu pessoalmente vou manifestar inclusive sugestões para a Assembleia e para o governo a respeito desse sentimento que tive em relação ao substitutivo que votamos e até para completar que não será aqui o meu pensamento sobre o assunto farei o manifesto obrigado obrigado deputado virgílio guimarães nesse momento para declaração de voto com a palavra deputada marília campos acho que a gente a gente vive um momento muito grave não só no Brasil mas em todo o mundo o governo nós teremos que gastar mais a experiência que acontece na Itália a experiência dos outros países inclusive os Estados Unidos que acaba de anunciar um investimento de 2 bilhões de dólares para garantir a proteção e os cuidados necessários para a população é o único mecanismo que nós teremos no Brasil não adianta falar que nós não temos recursos nós teremos que arranjar recursos seja revisando a emenda condicional 95 seja solicitando os empréstimos internacionais até mesmo nacionais para garantir inclusive que a economia possa funcionar somente dessa forma é que nós poderemos implementar as ações de cuidado e de prevenção que a nossa população precisa a Índia acabou de soltar um decreto uma população enorme três vezes mais do que o Brasil decretando isolamento isolamento social para o povo da Índia se a Índia consegue os outros países conseguem nós também brasileiros temos que conseguir garantir esse isolamento social portanto a minha expectativa depois de ter votado sim ao decreto de calamidade pública é que o governador faça um pronunciamento um pronunciamento anunciando qual é o seu plano de enfrentamento a esse coronavírus como também como também eu não estou entendendo o vigílio está na tela deputada já foi corrigido aqui fica à vontade para continuar a sua fala eu começo de novo ou não eu começo de novo não não o tempo todo ele ficou na tela nós escutamos até há 10 segundos atrás estávamos escutando então fica à vontade para que vossa excelência continue mais por mais 15 segundos então meu voto foi sim e com uma clara expectativa de que o governo ele agilize as medidas necessárias para o enfrentamento da pandemia e é claro ele deve fazer um pronunciamento sim um pronunciamento de quais serão as medidas de proteção e também as medidas de prevenção no enfrentamento da pandemia a Assembleia certamente continuará o seu trabalho votando os projetos dos parlamentares eu mesmo apresentei oito projetos e todos eles voltados para a população mais vulnerável a população que precisa de tratamento de saúde e também de medidas de prevenção no mais senhor presidente nós temos que nos dar as mãos dar as mãos municípios governo federal governo do estado para que a gente faça uma coordenação das ações garantindo os investimentos necessários de prevenção e também de tratamento para quem precisa parabéns Assembleia Legislativa por estar com essa iniciativa para garantir que a gente não pare neste momento obrigado deputada Marília Campos nós vamos passar a palavra para declarar o seu voto agora para o deputado Léo Portela após o deputado Léo Portela será o deputado Gustavo Santana e após o deputado Gustavo Santana deputado delegado Eli Grilo com a palavra para declarar o seu voto deputado Léo Portela deputado deputado Léo Portela não está online neste momento então nós vamos passar para declarar o seu voto por dois minutos para o deputado Gustavo Santana com a palavra o deputado Gustavo Santana senhor senhor presidente senhoras e senhores deputados venho aqui parabenizar a mesa diretora desta casa poder mudarmos condições no dia de hoje dessa votação tão importante via remota é um marco para a assembleia pois a assembleia nesses últimos tempos nunca esteve tão presente nas coisas que precisamos para Minas Gerais senhor presidente a minha fala muito curta é a minha reafirmar o nosso compromisso deste deputado deste deputado que está presente em modo home office mas mesmo jeito cobrando e fiscalizando o governo do estado para que as medidas sejam feitas para que podemos passar o quanto mais rápido possível esse momento que estão passando em Minas no Brasil e no mundo então um abraço a todos e fiquem com Deus muito obrigado deputado Gustavo Santana vamos ouvir agora o deputado Eli Grilo em seguida o deputado Raul Belém depois o deputado Ana Paula Siqueira com a palavra deputado Eli Grilo tchau senhor 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 presidente senhores deputados eu gostaria de saber se meu microfone está aberto muito bom estamos ouvindo bem deputado senhor presidente um prazer ter de volta aí eu estava vendo o Tadeu que fez um grande presidente por aí por alguns minutos mas eu gostaria neste momento de ao invés de fazer política de criticar este ou aquele governante de pedir a união de todos os brasileiros pedir a união de todos os brasileiros e que dê sabedoria a todos os governantes para que eles possam tomar as decisões corretas para manter o posto de trabalho mas também dar segurança e saúde para o povo olha o homem falido se recupera mas o falecido não eu gostaria neste momento também senhor presidente de agradecer todos os caminhoneiros que está levando alimento por todas as estradas de ponta a ponta do Brasil agradecer o trabalhador informal que passa as suas dificuldades mas está conseguindo sobreviver pedir aos empresários que mantenham seus postos de trabalho mas mantenham também os seus funcionários em condições insalubres para que eles possam fora das condições insalubres para que eles possam manter a saudável e continuar seu trabalho mas o momento é de agradecer uma classe produtor rural do agronegócio e da pecuária que tem produzido alimento para o povo brasileiro mas eu gostaria já que eu não posso abraçar todos os médicos do Brasil nem os meus dois filhos filha e filha eu não estou abraçando porque eles estão longe de mim para evitar a contaminação já que eu sou do grupo de risco fiz uma cirurgia recente e tem 60 anos então estou nessa relação mas presidente eu gostaria neste momento de levar o meu abraço ao doutor Elida Arquino doutor Carlos doutor Paulo Carlos Pimenta doutor Jean Freire doutor Leonid Bolsa Arles Santiago estes homens que são os médicos da Assembleia que nos representam tem sido os nossos heróis junto a eles todo o corpo de enfermagem o corpo de saúde do povo brasileiro e de povo de Minas Gerais pedir ao governador senhor governador tome as decisões corretas faça o que tiver que fazer para proteger o povo mineiro dinheiro e salário a gente vai dar um jeito de recompor mas a vida ninguém recompõe essa é a minha preocupação deixo aqui o meu abraço a todos os membros da saúde do Brasil e de Minas muito obrigado deputado Eli Grilo com a palavra deputado Raul Belen senhor presidente gostaria de cumprimentá-lo pela atitude acertada e positiva de continuar os trabalhos da Assembleia Legislativa da forma correta que estamos fazendo preocupados com a saúde da população mineira e consequentemente de todo o Brasil a minha fala senhor presidente é no intuito de nós podemos acelerar a questão dos remanejamentos das emendas para a saúde em Araguari está acontecendo uma obra que em 30 dias serão construídos 11 leitos de UTI na Santa Casa eu preciso muito que as minhas emendas de saúde sejam remanejadas para essa obra o Ministério Público Federal está participando o deputado federal da cidade da mesma maneira e eu gostaria presidente que vossa excelência em tratativa com o governo do estado pudesse acelerar essa questão para que nós possamos colocar as nossas emendas da saúde especialmente para a questão do coronavírus para que nós possamos proteger o cidadão mineiro uma outra coisa também presidente é que esse é um momento de união e equilíbrio ontem fiquei muito surpreso com a fala do presidente Jair Bolsonaro é uma preocupação porque um vírus desconhecido aonde todos os países que estão sobressaindo em meio a essa crise fizeram um isolamento então eu vejo uma malícia nessa fala até pelo presidente saber que os governadores não serão irresponsáveis de liberar a população desse momento de confinamento então para depois responsabilizados pela questão da economia é fato que nós teremos sim problema com a economia esse é um uma coisa está diretamente ligada a outra senhor presidente mas nós esperamos que o presidente Jair Messias Bolsonaro tenha união e equilíbrio aos governadores e aos prefeitos para que nós possamos vencer isso de uma maneira serena de uma maneira madura porque não adianta nós queremos jogar a culpa e a responsabilidade em cima de alguém neste momento como diz todos os países que superaram estão superando este momento fizeram o isolamento então não seria diferente no nosso país vamos nos preocupar com a saúde da população claro vamos nos preocupar com a economia mas em primeiro lugar nós precisamos tomar todas as medidas necessárias me preocupa muito um dado de São Paulo que 10% das pessoas infectadas pelo covid-19 estão internados em leitos de UTI e é por isso presidente que nós estamos fazendo aqui na cidade de Araguari em Santa Casa 11 novos leitos de UTI preparando para essa calamidade que assola o nosso país muito obrigado senhor presidente obrigado deputado Raul Belém vamos ouvir agora a deputada Ana Paula Siqueira em seguida deputado Tiago Cota deputado Tadeu Martins Leite deputado Gil Pereira com a palavra por dois minutos deputada Ana Paula Siqueira senhor presidente Agostinho Patrus quero parabenizá-lo aí pela iniciativa desse momento que estamos vivendo da Assembleia cumprimentar saudar todas as minhas colegas deputadas colegas deputados a população de Minas Gerais que nos acompanha em especial a equipe dos técnicos e servidores da Assembleia Legislativa de Minas Gerais grupo que eu fiz parte né no passado é dizer dessa prontidão de sempre conseguir realizar atividades que inicialmente parecem difíceis né ou pouco viáveis e a nossa equipe técnica sempre dá conta de entregar parabéns aí pela iniciativa parabéns pela agilidade mas eu quero fazer aqui minha declaração de voto em relação ao decreto de calamidade apresentado pelo governador votei sim mas votei sim na expectativa de poder receber daqui nos próximos momentos uma apresentação real das intenções do governo de como que quais são as efetivas medidas que se darão no sentido de preservar de cuidar da vida das nossas pessoas especialmente os mais vulneráveis meu compromisso é um compromisso com a vida eu estou muito preocupada com a saúde das nossas pessoas como que nós vamos proteger né temos aí várias orientações do isolamento social é inadmissível neste momento de pico fragilizarmos essa campanha fragmentarmos e colocarmos a nossa população em dúvida me preocupo muito com a nossa população das periferias especialmente os lugares onde nós temos menos informação onde nós temos menos acesso a água ao sabão quem dirá ao autogel então precisamos cuidar de preservar de fazer a prevenção de forma adequada a Assembleia de Minas está de parabéns pela iniciativa e eu quero ressaltar presidente que além da votação de hoje a casa recebeu mais de 80 projetos que dizem respeito ao enfrentamento ao covid-19 ao coronavírus esses projetos certamente serão apreciados de forma célebre porque tem prioridade em função desse acontecimento eu apresentei seis projetos todos eles muito preocupados com a vida das nossas pessoas tocante a questão do fornecimento de água energia telefonia que são básicos fornecimento básico para as nossas famílias certamente nós teremos um aumento do consumo em função do isolamento social e teremos menos recursos menos condição dessas pessoas pagarem essas contas quero ressaltar aqui uma preocupação com os autônomos com os micro empresários nós temos aí as diaristas os taxistas os vendedores os representantes comerciais todos eles diretamente afetados com a crise que nós estamos enfrentando precisamos então destinar uma atenção a eles uma atenção com as crianças que embora não estejam agora na sala de aula nós sabemos que muitas das nossas crianças a única alimentação adequada que fazem são as escolas então nós precisamos pensar em formas de como fazer também o Estado colaborar para que essas famílias possam garantir o alimento aos seus filhos outros projetos também eu apresentei eles dizem respeito a toda essa calamidade mas eu quero muito dizer a população de Minas que pode contar conosco com a Assembleia Legislativa de Minas estaremos todos Unidos aí para fazer desse momento um momento com menos dor com menos sofrimento para todos nós muito obrigado deputada Ana Paula Siqueira vamos ouvir agora por dois minutos deputado Tiago Cota presidente gostaria nesse momento de declaração do voto primeiro fazer aqui uma homenagem a todos os trabalhadores servidores desta casa e nós estamos demonstrando aqui para toda a sociedade que o parlamento nem nos momentos mais difíceis da nossa história deixará de estar aberto seja fisicamente seja online para ouvir e dar o resultado da resposta necessária para toda a nossa sociedade para toda a nossa gente gostaria de parabenizá-lo de forma muito pessoal porque sei da sua determinação em fazer deste parlamento um parlamento cada vez mais próximo da nossa sociedade do nosso povo e eu tenho certeza que com o esforço de todos nós de todos os servidores de todos os parlamentares nós poderemos sim a cada dia dar a resposta necessária para buscar minimizar toda essa angústia da humanidade de forma geral mas especialmente do nosso mineiro da nossa mineira e gostaria de aproveitar esse momento presidente para também fazer aqui o meu agradecimento de forma muito especial a nossa gente que tem sido tão solidária eu vejo tantas e tantos colegas denunciando alguns abusos e temos que denunciar mesmo essa casa ela está sempre aberta para as denúncias mas nós também temos que parabenizar e aplaudir a generosidade e a solidariedade da nossa gente são tantos e tantas que não medem esforços em buscar ser generosos nesse momento de tanta dificuldade e quero dizer a todos os amigos e companheiros a toda a nossa gente que há uma categoria em especial que deve todo o nosso aplauso que deve toda a nossa gratidão que são os servidores dos profissionais dos funcionários da área da saúde nós estamos vendo inúmeros exemplos destes profissionais que tem se dedicado tanto em prol de salvar vidas então aqui fica o meu parabéns de forma muito especial conversei hoje cedo com meu amigo coordenador do CTI do hospital Nossa Senhora das Dores em Ponte Nova doutor Milton Irias coitado angustiado aflito buscando soluções para a saúde da região de Ponte Nova e assim não é diferente com as nossas regiões de toda Minas Gerais eu que sou filho de Mariana tenho uma irmã que é médica profissional da saúde também tem buscado de forma voluntária ajudar tantos e tantos então eu acho que é isso com a soma de todos os profissionais da saúde toda a nossa gente que busca de forma generosa ajudar que nós possamos sair o mais rápido possível desta crise que tem assolado a nossa gente fica aqui a minha gratidão a todos os mineiros de bem que tem buscado dias melhores para a nossa gente muito obrigado deputado Tiago Cota ouviremos agora o deputado Tadeu Martins Leite presidente obrigado pela palavra comentar os nossos colegas deputados enfim primeiro eu quero parabenizar antes de declarar parabenizar essa casa o parlamento mineiro por não se furtar no momento que o estado que o país mais precisa essa casa vem fazendo seu papel que é de fato analisar os projetos importantes para que a gente consiga se Deus quiser em breve sair dessa mais profundo problema que nós estamos vivendo não só no país mas em todo o mundo parabenizar o deputado Tiago Cota pelo relatório e dizer presidente esse não é um momento de briga de disputas pelo contrário é um momento aonde todo o país o nosso estado tem que de fato estar unido para que a gente consiga amenizar esse problema tão grave que nós estamos vivendo mas de forma especial é cumprimentar o nosso presidente Agostinho Patrus que de forma inovadora histórica e juntamente com todos os outros parlamentares aqui que de forma remota participaram dessa votação desse projeto de calamidade pública do estado de Minas Gerais estão fazendo história e principalmente mesmo com o medo tomado por todas as ruas essa casa vem fazendo o seu papel vem dando a sua contribuição para que a gente consiga resolver e dar condições ao governo do estado para que ele haja de forma mais concreta nesse problema essa é a primeira e certamente não será a única mas é a primeira resposta concreta a essa pandemia que o estado e que o país vive da Assembleia Legislativa parabéns presidente parabéns a todos os deputados e deputadas que de suas casas dos seus gabinetes enfim participaram dessa votação histórica remota aqui na Assembleia muito obrigado deputado Tadeu Martins Leite vamos ouvir agora o deputado Gil Pereira em seguida deputada Leninha e logo depois deputado Gleycon Franco com a palavra por dois minutos deputado Gil Pereira quero parabenizar primeiramente o presidente Augustinho Patrus toda a mesa os assessores da casa parabenizar também o deputado Tiago Cota pelo seu relatório dizer presidente estamos muito preocupados aqui em Montes Claros e no Norte Minas esperamos com esse decreto aprovado agora que o governo possa agilizar as suas ações aqui em Montes Claros por exemplo nós não temos álcool gel nós não temos EPI nós não temos precisando de mais de 100 leitos de UTI no caso do agravamento dessa convite de 19 dizer que o governo do estado já está montando um hospital de campanha em Belo Horizonte em Juiz de Fora e em Uberlândia e Montes Claros que domina a área mineira do Sudene que é o município maior mais de 400 mil habitantes fomos contemplados então nós estamos pedindo ao governo do estado e peço a vossa excelência presidente Augustinho nos ajude para que o Norte Minas possa ter aqui em Montes Claros um hospital de campanha e algumas ligações que eu já fiz para a Secretaria de Estado da Saúde e também para alguns membros do governo a informação é que aqui no Norte Minas não está havendo casos mas eu quero registrar aqui a Secretária Municipal de Montes Claros Dulce ela nos informa que já há 20 dias mandou testes para Belo Horizonte há 15 dias há 10 dias infelizmente nenhum resultado não só Dulce mas a cidade de Pirapora também Januária Januária Bocaiúva em todos os municípios do Norte Minas estão enviando os testes para Belo Horizonte e não está tendo a resposta então nós esperamos que o governo do Estado seja sensível com a região Norte nós somos região polo da área media da Sudene são 188 municípios da área da Sudene em especial no Norte Minas são 86 municípios então quero pedir a excelência para que interfira junto ao governo do Estado para que monte um hospital de campanha em Montes Claros e quero homenagear finalizando as minhas palavras todos os servidores da área da saúde que estão na frente os servidores da área da segurança as pessoas que estão transportando os alimentos então quero parabenizar mais uma vez todos os deputados em especial o presidente Augustinho Patrus a sua liderança nós estamos prontos para ajudar Minas Gerais é o nosso dever muito obrigado muito obrigado deputado Gil Pereira vamos ouvir agora deputada Leninha seguida deputado Glaicon Franco e logo depois deputado Arlen Santiago com a palavra por dois minutos a deputada Leninha boa tarde presidente boa tarde colegas eu queria também parabenizar pelo trabalho brilhante que foi feito essa semana entre teste e efetivamente a votação de hoje a equipe técnica também da Assembleia e a gente lógico estamos declarando o voto para dizer sim a vida sim a vida das pessoas sim a vida de uma economia de todas as economias deste estado sim a gente seguir perseguindo nós estamos falando o bem estar da população com prestação de serviços enfim a declaração de voto vem no sentido de que estamos mais uma vez enquanto comissão de direitos humanos colocando em evidência um grave problema que atinge principalmente aqueles que sempre foram esquecidos pelo estado por falta de política pública as pessoas em situação de rua que não tem onde se recolher os catadores de materiais recicláveis que nesse período também não tem conseguido dinamizar um pouquinho as suas economias agricultura familiar cujas feiras foram todas canceladas aqueles que produzem que estão acumulando a produção aos povos e comunidades tradicionais indígenas criam bolas nós estamos falando dos pescadores artesanais enfim nós estamos falando de um setor vulnerável da economia e que de fato nessa hora é importante a gente pensar em projetos de leis que possam cuidar dessa gente e é por isso que eu reforço que esse enfrentamento que nós estamos fazendo e há um clima harmônico entre nós na Assembleia de que não é uma questão ideológica que não é uma trincheira em estar de um lado e estar do outro mas uma unidade responsável para enfrentarmos a crise que é a sola Minas Gerais e aqui no norte de Minas no Jequitinhonha de fato a gente não tem nenhum caso confirmado mas ao mesmo tempo estamos nos preparando para enfrentar esse período e é por isso que nós estamos falando que além de ter toda a estrutura de toda essa articulação de liberação de emendas de garantir o atendimento caso o vírus chegue aqui na região mas nós também estamos falando de como ter no fundo de erradicação da miséria que nós voltamos no ano passado mas além disso pensar no fundo da assistência social onde a gente possa liderar também projetos para a gente acudir o povo que está em casa ou que está tentando manter suas atividades para ter renda para ter comida nós estamos falando presidente de ter comida na mesa nós estamos falando das pessoas terem condições de não ter sua energia cortada sua água também suspensa fornecimento então acho que a Assembleia tem bons projetos nós sabemos que tem mais de 80 projetos para serem apreciados na casa com certeza esses projetos também vão contemplar os pequenos empreendimentos da agricultura familiares cooperativas os pequenos empreendedores aquelas pessoas que a gente quer ter um cadastro que elas possam ter comida em casa então para enfrentar a crise o isolamento em casa as pessoas precisam também ter condições de ficar em casa então essa história de isolamento vertical para famílias numerosas que vivem pequenas habitações é bastante complicado e delicado e como disse outros parlamentares nós estamos falando de um grupo de pessoas que por exemplo teria na escola uma alimentação durante o período escolar como estão fechadas as escolas essas crianças também estão em casa então a gente está falando de uma situação também de salvar vidas de é lógico enfrentar a pandemia que todos nós devemos junto com o governador de Minas fazer esse enfrentamento mas nós também devemos pensar em ações rápidas porque tudo é muito demorado e de fato comida a falta de comida na mesa faz com que as pessoas entrem em desespero e nós não podemos permitir que tenhamos mais famílias com essas condições então o nosso apelo é muito mais nesse sentido de cuidar para a gente não ter vamos dizer do ponto de vista da contaminação da transmissão desse vírus mas que a gente possa também cuidar das pessoas que foram afetadas de forma negativa com o vírus que ainda não chegou mas que está para chegar um grande abraço seguiremos juntos amanhã também votação com os projetos de lei dos deputados e nas próximas semanas até a gente conseguir encerrar esse ciclo que afeta todos nós e é importante que a Assembleia de fato mais uma vez mostre a sua responsabilidade muito obrigada muito obrigado deputada Leninha vamos ouvir então agora o deputado Gleicon Franco depois deputado Arley Santiago depois deputado doutor Jean Freire depois deputado Carlos Henrique depois deputado Bosco depois deputado Celinho e por último deputado Alencar da Silveira Júnior com a palavra deputado Gleicon Franco para a sua declaração de voto senhor presidente senhor me ouve bem sim estou ouvindo muito bem inicialmente senhor presidente eu gostaria de saudá-lo juntamente com todos os servidores dessa casa que direto ou indiretamente permitiu que permitiu que hoje estivéssemos realizando essa reunião histórica isso é uma demonstração inequívoca que a Assembleia não pode parar principalmente em momentos cruciais para Minas iguais a este que estamos vivendo são alguns pontos que eu gostaria de ressaltar primeiro deles o senhor sabe muito bem nós somos deputados do interior eu tenho recebido vários questionamentos de prefeitos no que se refere a uma melhor integração e uniformização uniformização de condutas e de posturas vários prefeitos do interior estão tendo essa dificuldade das medidas a serem tomadas ou seja está faltando a maior integração do comitê gestor de combate ao coronavírus capitaneado pelo estado juntamente aos municípios nós sabemos que o comitê gestor é composto dos membros do executivo acho prudente que esse comitê fosse ampliado que o conselho estadual de saúde participasse o conselho regional de saúde participasse que a associação mineira dos municípios participasse ativamente porque são os nossos prefeitos que estão lá na ponta enfrentando esse problema então são várias notícias desencontradas os prefeitos estão preocupados como foi colocado muito bem pelo deputado Gil Pereira a situação dos kits nós sabemos que o diagnóstico precoce ele é importantíssimo nesse momento porque nós sabemos que o diagnóstico precoce ele pode dar o diagnóstico entre a cura e a morte então são situações que nós precisamos tomar ciência e por fim eu gostaria de parabenizar a todos os deputados já tenho notícia que já são inúmeros projetos encaminhados protocolados nessa casa que vão de fato agir na acessibilidade da população mineira aos equipamentos de combate a doença tipo o álcool gel as luvas as máscaras e também medidas protetivas a nossa economia então eu gostaria de parabenizar a todos os deputados e por fim soltar os meus colegas profissionais da saúde que com certeza com todas as dificuldades estão fazendo e irão fazer um grande trabalho em prol da saúde de Minas ok senhor presidente um grande abraço muito obrigado deputado Gleicon Franco vamos ouvir agora o deputado Arley Santiago com dois minutos para declaração de voto caro presidente queremos estar colocando aqui mais uma vez que nós estivemos junto com a federação dos hospitais de Minas Gerais lá no advogado geral do estado e lá pedindo para que esse absurdo que acontece em Minas Gerais que é de não aceitar que as emendas parlamentares possam ir para os hospitais levando a um sucateamento maior do que o que foi feito no governo passado quando o governador e a turma dele ficou devendo mais de um bilhão e duzentos milhões de reais para os hospitais se não houver um socorro rápido para os hospitais por parte do governo do estado provavelmente os hospitais irão parar por falência total por não pagar esses grandes guerreiros que estão lá porteiros cozinheiros enfermeiros técnicos de enfermagem médicos que estão lá para enfrentar isso aí acontece que foi então emitida uma nota técnica da advocacia geral do estado para a secretaria né e que com base no pedido que nós fizemos e com isso nós precisamos de reabrir o sistema o secretário Igor Eto já mandei mensagem para ele para reabrir o sistema para que a gente possa remanejar as nossas emendas vários deputados federais senadores já colocaram cento e dezessete milhões de reais de emenda de bancada à disposição de Minas Gerais e aí nós precisamos de ver que um absurdo como esse do secretário de estado da saúde que ele pelo menos atenda o telefone do presidente da comissão de saúde o Carlos Pimenta aqui no norte de Minas nós estamos querendo remanejar as nossas emendas dos deputados estaduais o deputado Marcelo Freitas também vários outros deputados e senadores com quem nós conversamos para colocar no mínimo mais cem leitos de CTI nos hospitais aqui agora precisa realmente o governo do estado assumir conversar ouvir e resolver nós queremos colocar os recursos poderiam ir para outras finalidades à disposição da população de Montes Claros e do norte de Minas então precisamos que o governo com isso que nós votamos hoje possa estar mais ágil e atento e toda vez que a gente ouve um pouco mais de pessoas a gente erra menos e queremos que o secretaria de saúde e o governador errem o menos possível muito obrigado deputado Arley Santiago vamos ouvir agora ao deputado doutor Jean Freire pela sua declaração de voto por dois minutos boa tarde senhor presidente está me escutando bem sim pode falar deputado senhor presidente boa tarde primeiro parabenizar pelo belíssimo trabalho que vem fazendo à frente da Assembleia Legislativa parabenizar todos os técnicos da Assembleia todos os servidores que eles têm dado essa oportunidade para que nós pudéssemos mesmo de casa fazendo esse trabalho e hoje votando esse projeto importantíssimo voto sim senhor presidente votei sim por entender que o estado entra em um estado de calamidade não dá é para as pessoas lideranças como foi o fato do governo federal pedir a câmara ao senado para votar um projeto de calamidade e depois ele manda as pessoas ir às ruas manda as pessoas ir para a escola senhor presidente nós precisamos do estado mais presente na vida das pessoas é isso que nós temos que ter para diminuir a crise não o estado ausente na vida das pessoas eu queria aqui destacar senhor presidente que hoje faz exatamente um mês que nós tivemos o primeiro caso no Brasil e naquele momento eu solicitei uma audiência pública a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais saiu à frente e nós questionamos uma semana depois eu solicitar a audiência pública a Assembleia questionou ao estado se o estado estava capaz estava preparado para enfrentar essa situação e no que nós vimos é que não tinha esse preparo para enfrentar essa situação mas nós vimos que todos os governadores do país e aí o governo mineiro também tem se postado enfrentando cara a cara essa situação e nós não temos visto isso do governo federal e do contramão na contramão do que diz os cientistas do que diz o mundo senhor presidente me permita dizer aqui a minha responsabilidade agora é como parlamentar e como médico eu fiz medicina e a minha missão é defender a vida e não defender a morte a minha missão é essa senhor presidente nessa linha eu quero me colocar inteira disposição da Assembleia Legislativa como parlamentar e colocar inteira disposição do povo se preciso for eu ia ajudar os meus colegas na linha de frente quero aqui deixar um grandioso abraço e afetuoso aos meus colegas médicos enfermais agentes de saúde aos jornalistas que fazem um trabalho fundamental um trabalho essencial nesse momento se me permite mais um minuto seu presidente a dizer que aquela região da Itália onde estão morrendo milhares de pessoas é a região junto com outras pessoas que me ajudaram a chegar onde cheguei se eu sou médico hoje é porque aquela região de brecha onde hoje precisa de médicos mandava recursos para que eu pudesse fazer a minha faculdade de medicina então dói dói a gente ver companheiros ver colegas ver amigos como eu estou recebendo notícia no dia a dia dizer Jean nós não estamos tendo mais lugar de colocar os nossos mortos e na contramão disso nós vimos aquele que deveria ser a liderança maior porque um verdadeiro líder senhor presidente não é incentivo seu povo ao ódio não incentivo seu povo a desunião é momento de solidariedade e se eu como médico posso dar um conselho agora às pessoas tem me perguntado alguns qual a melhor saída a melhor saída é não sair a melhor saída é ficar em casa essa é a medida que os cientistas que os estudiosos mostram e que deu certo nos países que fizeram isso essa é a melhor saída nesse momento eu estou vendo que o senhor está a volta e meia passando álcool gel é uma outra grande saída aqueles que não tem álcool gel aproveitar esse momento na TV Assembleia para dizer lave as mãos com sabonete se tiver com sabão de coco com sabão em barra essa também é a minha função de médico então eu quero aqui parabenizar a todos os companheiros a todos que estão me escutando agora e leiam isso ali fique em casa não saia de casa essa é a melhor ajuda que você pode dar é solidariedade um ajudar o outro não é momento de partidarizar o vírus de partidarizar a doença um grande abraço senhor presidente estou à inteira disposição muito obrigado deputado Jean Freire doutor Jean Freire já agradecendo a vossa excelência as contribuições que tem dado a essa casa com seu conhecimento e seu saber vamos ouvir agora o deputado Carlos Henrique para declaração de voto por dois minutos presidente primeiro parabenizado pela condução dos trabalhos com tanta eficiência e dando uma resposta de pronto a população de Minas Gerais pela preocupação que a Assembleia de Minas tem tido em emprestar um grande serviço ao povo mineiro mas presidente esse é o momento é o momento da solidariedade é o momento da compreensão é o momento da eficiência é preciso é necessário realmente se ouvir a voz da comunidade científica de especialistas a experiência dos países que já passaram pelo problema e a ação do vírus qualidades como vossa excelência tem de coragem determinação ousadia elas são fundamentais mas elas não podem jamais se confundir com arrogância ou prepotência eu votei no presidente Jair Messias Bolsonaro votaria nele novamente muito provavelmente votarei mas ele precisa neste momento entender que o Brasil passa por um problema gravíssimo e ouvir a voz da experiência dos especialistas é muito importante nós estamos em um ambiente de guerra nós temos que tratar o problema do vírus como realmente um ambiente de guerra e precisa-se ter estratégias de guerra e na guerra nós não deixamos os nossos soldados feridos para trás o que eu quero dizer com isso os nossos idosos os nossos velhinhos eles não podem ser tratados meramente como pessoas que podem morrer ao lento como aconteceu na Itália os velhinhos foram abandonados esquecidos e morreram não até o último brasileiro até o último homem mulher brasileira precisa-se ter preocupação e assistência e eu quero dizer mais senhor presidente eu acho que é o momento de todos nós parlamentares os poderes constituídos o poder legislativo executivo judiciário demais poderes de dar uma mensagem efetiva à população e nós reduzirmos os nossos benefícios é muito importante essa mensagem que os poderes precisam dar para a população que se encontra sofrida se encontra preocupada desesperada e angustiada eu recebo constantemente nas minhas redes sociais pessoas me perguntando deputado o que eu vou fazer a minha comida está acabando porque não tenho mais dinheiro para comprar o rapaz que corta o meu cabelo pedindo para vir até o meu prédio cortar o cabelo porque ele precisa pagar as contas dele e pedindo pessoas para poder cortar o cabelo então esse é o pânico do povo o governo federal precisa trabalhar com os três tripés a saúde a vida das pessoas e a economia naturalmente então nós queremos senhor presidente que essa casa nós deputados possamos também prestar solidariedade aos profissionais da saúde que estão sendo expostos aos riscos que estão sofrendo muitas das vezes discriminação não é o momento disso o povo brasileiro precisa se unir as instituições públicas e privadas precisam dar as mãos neste momento de tanto problema não é hora de disputa política não é hora de se aproveitar desta pandemia deste grave problema que nós brasileiros nunca passamos por ele é a primeira experiência que nós estamos vivenciando e só a solidariedade a unidade de todos nós a compreensão do povo brasileiro que precisamos permanecer realmente em isolamento social por algum período que seja 20 a 30 dias para que a gente possa diminuir esse gráfico e achatar esse gráfico de crescimento da proliferação do vírus de fato nós precisamos pensar neste fundo da erradicação da miséria para que a gente possa atender as comunidades mais pobres as cidades que dependem basicamente de repasses governamentais que tem um IDH muito menor do que outras cidades mais ricas mas olha senhor presidente falas de governantes já foram feitas a gente está tem muita gente criticando o nosso presidente mas já teve presidente da república falando que naquela crise da bolha da bolha imobiliária dos Estados Unidos que causou uma recessão que seria apenas uma marolinha e a gente viveu que viveu uma grande crise mundial econômica então nós vamos passar por isso nós vamos passar por esta crise nós vamos sair muito mais fortes enquanto povo mineiro enquanto povo brasileiro portanto reforçar presidente o seu belíssimo trabalho e tem todo o nosso aplauso e nossa admiração muito obrigado e boa tarde a todos muito obrigado deputado carlos henrique vamos ouvir agora o deputado bosco em seguida deputado selinho depois deputado bruno engler e depois o deputado alencar da silveira júnior com a palavra por dois minutos para declaração de voto deputado bosco presidente deputado agostinho está me ouvindo bem está ok aí presidente sim está ok porque eu não estou vendo a imagem aqui no vídeo presidente eu quero aqui além da manifestação do meu voto em primeiro lugar eu quero lhe cumprimentar e cumprimentando eu quero comentar todos os profissionais da assembleia que juntamente com o senhor não tem medido esforço para manter a assembleia neste momento difícil em funcionamento e com essa belíssima abertura agora dessa nossa reunião de forma online onde nós deputados aqui das nossas bases das nossas cidades exemplo meu que estou aqui em Arajá no dia de hoje tivemos a oportunidade de votar esse projeto do governador que vai flexibilizar o orçamento e sobretudo dentro da lei de resposta fiscal para que o nosso governador possa canalizar todos os esforços e os recursos que forem possíveis necessários para poder combater essa crise que estamos vivenciando neste momento então nós sabemos que nós estamos enfrentando uma guerra cujo inimigo é inimigo invisível e o inimigo desconhecido então portanto não sabemos realmente fazer qualquer julgamento agora das ações que estão sendo realizadas tanto pelos governantes tanto quanto também pelos profissionais da saúde enfim o momento agora é de unir força de sermos solidários com todos os mineiros com todos os brasileiros com todo o povo da humanidade que estão enfrentando essa crise sem precedente então presidente me coloca aqui mais uma vez à disposição e quero comentar o senhor também tem falado com o governador o governador tem dito que tem mantido um diálogo permanente com o senhor dentro dessa parceria com a Assembleia para buscar soluções para serem apresentadas por todos os mineiros todas as mineiras então quero agradecer para benizar e pedir ao povo muita calma muita oração e muita quietude nesse momento vamos ficar em casa vamos aguardar o momento certo que essa crise vai passar e nós vamos sair fortalecidos e vamos vencer essa crise então parabéns presidente conte sempre conosco muito obrigado deputado Bosco vamos ouvir agora deputado Celinho de Citrocel para sua declaração de voto em seguida deputado Bruno Engel com a palavra deputado Celinho presidente presidente Agostinho Patros quero aqui também ser mais um dos deputados para que parabenizá-lo parabenizá-lo por esse importante trabalho que o senhor desempenha à frente desse parlamento mineiro de uma forma muito altiva de uma forma muito competente quero também parabenizar o relator dessa resolução que fez um belíssimo parecer que deu toda a segurança para que todos os nossos deputados pudéssemos e deputadas pudéssemos votar a favor dessa resolução 22.020 com a aprovação do projeto da calamidade pública e da resolução de certa forma também presidente dá condições ao governo de Minas ferramenta para que ele possa se isentar da lei de responsabilidade fiscal que ele possa também de forma também ficar mais fácil dele trabalhar o processo de compra se isentando da licitação tudo isso vem na mão certa e a Assembleia Legislativa de Minas faz esse trabalho agora eu quero pedir mais do governo do estado de Minas Gerais eu quero pedir mais do governo da secretaria do secretário e no primeiro momento presidente eu quero destacar entre todos os requerimentos que eu já apresentei nessa casa eu quero destacar alguns que são importantes para que possa todo o povo que está nos assistindo poder ouvir primeiro pedir novamente ao governador ao secretário de infraestrutura que olhe pelo sistema de transporte de carga de Minas Gerais e de transporte coletivo de passageiros nós temos centenas milhares de trabalhadores no transporte coletivo em casa sem receber salário nós precisamos ver com o governo no sentido de dar algum subsídio a essas empresas de transporte para garantir o pagamento do salário dos empregados dos trabalhadores cobradores motoristas funcionários da manutenção da administração esse subsídio vem nessa linha ao mesmo tempo fazer um apelo ao governador do estado que possa também acelerar a abertura de crédito junto ao PMTDNG para todas as empresas poderem adquirir essas linhas de crédito e pagar salário dos trabalhadores isso vai contribuir muito nesse momento de crise nesse momento de pandemia quero aqui registrar na mesma linha dos que me antecederam é preciso pagar os médicos que trabalham nos hospitais aqui no Vale do Aço por exemplo nós estamos com ameaça de médicos parar porque já estão com cinco meses de salários atrasados no hospital Vital Brasil pagar os convênios colocar isso atualizado é preciso que nós possamos dar celeridade nessa discussão e ao mesmo tempo pedir um hospital de campanha para o Vale do Aço que nós já temos centenas de pessoas já suspeitas com casos confirmados aqui no Vale do Aço em todo o colar da região metropolitana é mais de meio milhões de pessoas do povo aqui dessa região e é preciso para dar um suporte porque nós temos muita deficiência de leitos hospitalares aqui no Vale do Aço essa é uma ponderação presidente que eu estou fazendo pedindo ao governador do estado para que ele possa dar celeridade nesses encaminhamentos e a gente poder de fato dar uma resposta para a nossa população porque a população está muito ávida de tomadas de decisões mais nesse sentido e garantir os atendimento médicos mas não me canso de dizer está de parabéns a mesa diretora da Assembleia está de parabéns a todos vocês e de todo o corpo técnico da Assembleia que nos permite trabalhar aqui para poder falar com todos o povo mineiro um grande abraço para todos muito obrigado deputado Celinho vamos ouvir agora o deputado Bruno Engler por dois minutos para declaração de voto boa tarde senhor presidente antes de mais nada parabenizar essa casa pela aprovação do estado de calamidade pública e dizer que confio bastante no governo federal para a gestão dessa crise a gente escuta muitas críticas ao governo federal teve deputado dizendo que nós vamos vencer o vírus apesar do presidente Bolsonaro gente falando em derrubar o presidente Bolsonaro teve até gente chamando ele de genocida primeiro que genocida são as ditaduras comunistas que a esquerda apoia genocida é o partido comunista chinês que sabia dessa crise desde muito antes não avisou o mundo e deixou que a pandemia ocorresse agora falando sobre as ações do governo o governo já destinou 600 bilhões para o combate ao coronavírus o ministério da saúde anunciou que está ampliando para 23 milhões o número de testes hoje a Petrobras anunciou que vai doar 600 mil testes só que a gente não pode parar o nosso país não pode parar a economia é muito bacana fazer aquele discurso ah estou preocupado com vidas e não com a economia não dá para dissociar uma coisa da outra só no Brasil são 38 milhões de autônomos que não tem salário que precisam estar trabalhando para receber fora que quando as empresas quebrarem não vão conseguir pagar o salário dos trabalhadores e logo se a economia ficar parada não vai ter arrecadação o governo não vai conseguir pagar o salário dos servidores públicos e mais importante ainda não vai conseguir fazer os investimentos tão necessários na área da saúde o governo precisa da economia girando para arrecadar impostos então não adianta vir com soluções milagrosas que o governo vai pagar o salário de todo mundo e fica tudo resolvido a gente não vai plantar uma árvore de dinheiro a gente sabe que imprimir dinheiro não resolve só gera inflação então a gente precisa combater esse vírus com responsabilidade ninguém aqui quer expor as populações vulneráveis a risco o presidente Jair Bolsonaro defende sim o isolamento vertical de idosos de pessoas com doenças de população de risco mas nós precisamos manter o país funcionando eu fico muito feliz que tenhamos nesse momento um verdadeiro líder na figura do presidente Jair Bolsonaro que não está preocupado com a sua popularidade como oportunista João Dória que vê isso como palanque para 2022 e tenhamos no Ministério da Saúde o competentíssimo Luiz Henrique Mandetta que conduz muito bem os salários parabenizo a Assembleia por aprovar em Minas o estado de calamidade pública como a União já aprovou vamos combater esse vírus com seriedade com serenidade todos trabalhando para manter vivas as pessoas vulneráveis e a nossa economia para que possa continuar sustentando a arrecadação do governo e os investimentos em todas as áreas inclusive a saúde obrigado senhor presidente muito obrigado deputado Bruno Engler ouviremos agora para encerrar a nossa sessão deputado Alencar da Silveira Júnior por dois minutos para declaração de voto senhor presidente votei favorável a minha ao projeto com alguns detalhes presidente eu acho que no decreto de calamidade nós perdemos um pouco quando colocamos a CEMIG perdoando somente aqueles aqueles consumidores somente os consumidores de consumidores de baixa renda eu acho que nós temos agora também que apoiar e ajudar o de médio e até mesmo de grande renda de grande consumo né nós não poderíamos nunca deixar somente só os pequenos de baixa renda porque os médios também vai e olha aqui ó e o projeto tá aí nós temos que votar é proibido cortar energia elétrica é proibido a cortar a luz das casas das pessoas nesse momento não tem condição senhor presidente outra coisa que eu ia deixar bem claro há muitos anos nós falamos em unificação das eleições agora é pra já é jogar as eleições pra 2020 unificar essas eleições eleição nós não podemos ter o dinheiro que vai se gastar com a eleição municipal nós vamos gastar com a saúde senhor presidente o brasileiro não aguenta eleição de dois em dois anos essa frente é o luto contra eu luto já tem 20 anos 5 anos 10 anos e a gente não pode continuar é unificar as eleições já pra 2020 acabar com essa eleição municipal desse ano quem interessa essa eleição é só aquele que quer ser candidato a prefeito ou a vereador ninguém mais a população não aguenta mais eleição de dois em dois anos e agora prorrogar é imprecidível e unificar é a solução para o Brasil eu tô fazendo essa aí acompanha a sessão toda dentro de um carro porque dentro do meu carro nós colocamos serviço de alto-falante solicitando a população para ficar em casa coloquei um serviço de alto-falante e fui para a rua carro fechado andar e falar olha aqui vamos ficar em casa é o que eu queria é colocar porque desde o início da semana eu pedi senhor presidente a todos os prefeitos para fechar as suas divisas trancar nas suas cidades se isso fosse feito principalmente em mais de 500 em mais de 500 municípios em Minas Gerais com certeza a população estava tranquila a população estava segura ali dentro da mesma forma que está todos os habitantes dentro todos os moradores dentro das suas casas para finalizar parabenizar a vossa excelência parabenizar a conduta que vossa excelência fez nesse serviço tecnologia da Assembleia e a TV Assembleia a TV essa que nós criamos é na hora da TV Minas está retransmitindo a TV Assembleia para todos os municípios já que a TV Assembleia só chega em 253 municípios unificar as eleições é importante presidente prorrogar as eleições é fundamental pegar o dinheiro do fundo partidário e colocar e é com muita tranquilidade que eu falo para o povo mineiro que nós destinamos das nossas emendas que temos em positivas aí peço o governador para fazer o pagamento mais de 3 milhões de reais meio milhão de reais só para Belo Horizonte senhor presidente e olha aqui nós também temos que fazer um contato com gente estamos fazendo esse contato através de quem nos recebeu deputados que nos recebeu na China para fazer o intercâmbio aqui em Minas mostrar o que eles fizeram lá para fazer para a nossa gente aqui porque tudo fica difícil no mais parabenizar a vossa excelência e deixar com muita convicção que a gente fala no futebol quando a gente fala o seguinte nós temos que pensar positivo nós vamos sair dessa crise Deus é brasileiro e nós vamos vencer essa batalha se Deus quiser breve não vamos demorar muito não porque senão nós não vamos ter só moça nós vamos ter muita gente quebrada também parabéns a vossa excelência a Assembleia de Minas parabéns a todos os deputados que unidos nós somos muito mais fortes salve nós mineiros obrigado muito obrigado deputado deputado Alencar da Silveira Júnior nós não poderíamos deixar encerrar esta reunião sem antes agradecer o apoio da mesa diretora o colégio de líderes os parlamentares a todos os servidores da Assembleia Legislativa que se devotaram inclusive trabalhando aos finais de semana como ocorreu no final de semana passado para que fosse possível transformar em realidade essa votação à distância mantendo a segurança e a saúde dos parlamentares dos servidores da casa mas também dando uma resposta pronta e rápida à sociedade mineira a respeito dos recursos e com essa votação o governo do estado vai ultrapassar a questão da lei de responsabilidade fiscal podendo contratar novos médicos novos enfermeiros pessoas que possam ajudar nessa pandemia terrível porque vamos enfrentar e já começamos a enfrentar e vamos enfrentar nos próximos dias e também para que recursos possam ser suplementados na área da saúde para que também desta mesma forma os hospitais recebam investimentos recebam possam fazer e concluir os leitos de UTI possam melhorar o EPI das pessoas que vão trabalhar nessas atividades enfim a Assembleia deu hoje uma pronta resposta à sociedade mineira quero por fim agradecer também a toda a imprensa de Minas Gerais pela cobertura que fez desta sessão e cumprido o objetivo da convocação a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a extraordinária da próxima terça-feira dia 31 de março às 14h nos termos do edital de convocação leitura de Minas Gerais Obrigado.